26 de agosto de 2023, Fortaleza, Ceará. A contadora Cayenne Bezerra Lima Chaves e seu marido, Leonardo Nascimento Chaves, estavam em casa como um dia comum, até que dois homens armados invadem a residência e matam Cayenne. Tudo parecia ser um crime de violência urbana, até que a polícia consegue identificar o possível autor de tudo, o próprio companheiro da contadora, Leonardo. Confira os detalhes desse crime que abalou o Ceará e o Brasil com a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Já entrou, a gente já está comentando. A gente já está comentando o caso. A gente está falando que como uma pessoa mata por um seguro de vida, principalmente como a Rosângela falou, que se gosta de jogo com aquilo, já gasta, nem vai usar esse dinheiro. Na hora, nem vai usar. Mas, antes de mais nada, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe-me venha com a gente até o final deste bate-papo, sempre tão interessante com a minha amiga Rosângela Monteiro. Sempre bom estarmos aqui. Sempre bom. E eu gosto mais ainda quando tem gente aqui visitando a gente. Estamos aqui com três pessoas que vieram, vocês vieram todos só para o canal, é isso? Você é de São Bernardo, a Mariana é de São Bernardo do Campo. Vem para o trabalho, trabalha para cá. Então, São Paulo está na tua rota. É Mariana Gomes, Boa Nova. Ah, está. Cadê o microfone? Ah, está aqui. Já está ligado, viu, gente? Não precisa ligar. Está ligado. Mariana, opa. Está curtindo o canal, Mariana? Estou, estou adorando o canal. Eu sigo vocês há muito tempo, cabalos dos dois, desde lá do Oco, é o canal. E fui me apaixonando pelo tema desde então e... Voz de crime? Por quê? É o crime ou é o comportamento? É o ser humano? O comportamento humano. Comportamento humano. Sempre gostei muito do comportamento humano. Então, é bem interessante entender o porquê e como as pessoas chegaram a determinados resultados. O porquê que elas fizeram determinadas coisas. É isso que eu falo. É entender, às vezes, como a gente constrói o nosso assassino quando a gente pode estar sendo construído como um assassino também, porque todo mundo pode ser um lado do outro. E você, o canal tem te ajudado em alguma coisa específica? Com certeza. Eu confesso para vocês que eu passei por um relacionamento abusivo bastante... doloroso, duradouro, doloroso. Sofri violência doméstica tem dois meses. Nossa! E, na verdade, desde o começo do canal, quando vocês começaram a falar bastante sobre o tema, apesar de eu saber que tinha alguma coisa errada, sempre soube. Algumas frases que vocês disseram várias vezes me fortaleceram e fizeram com que eu entendesse que eu precisava sair daquilo. Então, tem duas frases que vocês repetem que eu acho que são extremamente importantes para quem passa por isso. Espero que quem esteja ouvindo talvez tenha esse sentimento. A gente está no processo, entende o processo, está vivenciando aquele processo e a gente tem vergonha de pedir ajuda. E, principalmente, muitas vezes, em vários casos que vocês apontaram, eram mulheres que tinham profissões, eram mulheres, assim, aparentemente bastante resolvidas e eu tenho a impressão de me encaixar nisso, né? De ser uma pessoa que sempre estudou, sempre trabalhou, sempre conquistou um monte de coisa e, de repente, encrou naquele que eu falo que é a panela morninha do sapo e foi esquentando e ferveu e eu não vi que estava fervendo. Ou eu vi ou tentei ignorar até o ponto que explodiu e aí eu cheguei no ponto da violência, de fato, né? Então, isso me deu força para entender que eu não passo por isso sozinha e que a gente precisa desse apoio. E mesmo vocês, do lado da tela e eu do outro, vocês fizeram várias vezes essa ponte de eu entender que a culpa não era minha. E você muito também, Beto, falou várias coisas sobre a questão de dar apoio, né? De, apesar do narcisista, né, sempre afastar a vítima da família, dos amigos, é sempre muito importante que a família demonstre, assim, mesmo com o afastamento, eu estou aqui. Eu vou poder te ajudar em algum momento. Eu vou estar aqui para você e foi isso que aconteceu, porque minha família e pessoas que até eu não imaginavam que me ajudariam, me ajudaram, estão me ajudando nesse processo. E aí eu digo também para todo mundo que está ouvindo do canal, se você conhecer alguém que estiver passando por isso, não saia da vida dessa pessoa, que você é muito e você vai ser muito importante, desde que ela saiba que você está lá para ela. O abusador da sua vida entendeu ou ele continua querendo a vítima de volta, que seria você? É, ele está atrás o tempo todo. Se ele pudesse, ele estava dentro da minha casa de novo e ele tem todos os craços narcisistas de imaginar que não tem nada de errado, que ele não fez nada de errado, que a culpa é minha. Tudo aquilo que vocês já contaram da história, aquele caso mesmo da Mariana, que relatou, né, das facadas. Mariana Ribeiro. Eu vi vários, vários ali dos red flags que a gente passa e ele volta atrás e para ele está tudo bem, não tem nada, que aconteceu nada, foi uma coisinha, né, mesmo tendo preso. Você fez boletim de ocorrência? Ele foi preso no dia. Infelizmente, passa pela audiência de custódia e sai no dia seguinte. Mas, como eu disse para vocês, eu tive pessoas, graças a Deus, a minha vida é repleta de pessoas maravilhosas. Então, no dia seguinte, toda a minha mudança já estava fora de casa. Nossa, que Deus do Deus. Eu já estava num lugar novo. Então, por isso que eu falo, né, a questão do poder financeiro me ajudou, né? Eu tenho uma condição que eu pude estabelecer, cortar e sair. Tem que ser cirúrgico, né? E eu sei que muitas mulheres não conseguem. Então, a família, os amigos e todas aquelas pessoas que puderem ajudar, estejam dispostas ali para ajudar, que vai ser muito importante. Fico muito feliz que você está aqui. E não eu conversando com alguém aqui sobre você. Sobre, é. Exatamente. Eu vou mentir para você, sabe qual era o meu maior medo? Eu vou aparecer aqui com um vídeo. Então, você está aparecendo aqui. Não, mas não como vítima. Como vítima. Sim, mas não no papel de vítima. Ela já saiu disso. Mas não alguém contando a sua história. Você está podendo ter... É, passou várias vezes, mas isso não me acabou. Então, eu me sinto muito grata de estar aqui com vocês, contando a história. E eu agradeço a vocês por serem pessoas extremamente sensíveis com essa... Não necessariamente só contar a história, mas ser sensível ao que o ser humano... O porquê que, às vezes, a gente passa por isso. E que a gente pode sair, mas a gente precisa de pessoas maravilhosas como vocês, com os amigos, com os familiares e todo mundo que estiver disposto a ajudar. Muito obrigado pela sua disponibilidade de você contar. Fico emocionada. Choro junto com você. Que isso é bom como espelho para os outros. Deixa eu te dar um abraço aqui. Não, mas a gente tem que começar. Eu acho que precisa, Bé. Vem aqui. Posso te dar um abraço? Pode, Bé. Posso? Eu também vou ser... Que bom, que bom, que bom. Aí a gente... Fiquei... Agora, no final, você... Você já pode perguntar... E tem a ver. E você veio em uma pauta de auto-espelhamento muito forte para você. E a Juliana... Juliana Hernandes. Juliana, minha querida, você é de onde? São Carlos. São Carlos. Você veio só para ver o canal hoje? Somente para a live. São Carlos é longe. Três horas, mais ou menos. Anterior, perto de Ribeirão Preto. E volta hoje mesmo. Hoje mesmo. Oba! Olha! Eu só tenho a agradecer muito por esse tudo mais. Está curtindo o canal também? Curto, curto. Acompanho bastante. É uma área que eu gosto bastante. Como eu falei, eu estudo criminologia. Sim. Tenho como inspiração o canal e a doutora Rosângela. A Rosângela é uma inspiração para todos. Então, é um prazer realmente estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. No final, por favor, fique à vontade de comentar. Posso só pedir um favor para você? Você tem que passar o microfone para a nossa outra colega, para a Dalles? Obrigado, minha querida. Dalles Fonseca, você é de onde mesmo? Minas? Minas. Patos de Minas. Patos de Minas. Quanto tempo daqui? Umas 12 horas. De ônibus. Meu Deus do Senhor da Aparecida. Você veio só para o canal ou não? A hora que eu vim com o meu marido ia vir para cá e era perto, eu dei um jeitinho, mandei e-mail, fiquei na fila com a Ágatha. E eu tive a sorte. Graças a Deus consegui estar aqui com vocês. Ah, que bom. A gente fica muito feliz de estar aqui. Super fã, maratona, todos os episódios. Tive neném agora recente, estava maratonando, até brinquei com a doutora Rosângela. Você tem filho agora há pouco? Nossa, está ótima. Tem seis meses. Eu estava em casa e estava vendo todos os casos, sou muito fã da doutora Rosângela. Falei para ela que me inspiro nessa parte de perícia. Estou na área da saúde mental, psiquiatria e advogada. Você é psiquiatra? É, psiquiatra, médica psiquiatra. Eu era advogada, aí eu ia conversar com os presos, por exemplo, na esfera criminal. Eu ficava perguntando, mas por que você fez isso? Aí, em vez de eu ajudar a tirar da cadeia e pedir, eu ficava questionando. Você fazia o Mindhunter, a série Mindhunter também. Aí eu migrei, agora eu estou mais nessa área. Você fez direito, depois medicina. Quantos anos você tem? Ah, 40. Nossa, eu não te dava 32. Não que seja bom. Eu só quero gravar, deixar salvo. Como que a pessoa já tem... Não, 27, Ana Bárbara e Ana Beatriz. Eles falaram nisso, beijinho para elas, estão lá. Beijo para todos, para a gente, que legal isso. Ana Bárbara e Ana Beatriz. Mas agora você ficou na psiquiatria, você saiu totalmente do direito. Psiquiatria, esses dias de setembro amarelo, muita campanha. Setembro amarelo, muita gente até passa bastante setembro amarelo. Porque eu sempre digo setembro amarelo, a gente tem que lembrar, você é importante, sim. Claro. É importante. Inclusive, sobre setembro amarelo, uma pessoa... Estava conversando com um amigo meu, o Thiago Milani, um beijo para ele, meu amigo, os paixão. Sobre um outro, a pessoa que a gente conhece, que o menino acabou tirando a própria vida. E, se você olhar o Instagram dele, é a perfeição e o máximo. Eu digo que as pessoas estão criando uma máscara social para abafar uma depressão. Sim, as redes sociais contribuíram para muita coisa. Essa facilidade de comunicação, você ter... Essa tecnologia, mas também propiciou. Pessoas que se escondem atrás das redes sociais. Porque você está no seu celular. Agora, mais ainda, porque em qualquer lugar que você esteja, você está com o celular. E pela selfie, não é, Rosângela? A pessoa vive na máscara social, que eu digo, pela selfie está assim. Você olha o Instagram desse menino, você jamais vai falar que aquela pessoa vai tirar a vida. A frase dele é assim, sou uma pessoa muito feliz. É muito interessante como as pessoas estão vivendo uma vida tão falsa. Mas que você, antigamente, tem que tirar o estereótipo do deprimido. A pessoa que não sai do quarto, a colheira e tal. Esse era o padrão. Hoje está diferente. E a gente tem muitos casos. E as redes sociais evidenciaram isso. De pessoas que realmente estão lá tirando foto, falando que dia maravilhoso, agradeço todos os dias. Eu sou muito positiva, porque você... E aí se mata à noite. Então, a depressão saiu daquele padrão que a gente tinha dos critérios diagnósticos da depressão. Porque, realmente, a rede social serve para mascarar isso. E as pessoas falam, como? Ninguém está percebendo isso. Ninguém viu isso. Ontem, ele estava aqui conosco, aqui no barzinho. Fez story, fez isso. Vai para a Grécia, em agosto. Tem o abdômen perfeito. Tem a pele exata. Tem os dentes exatos. Então, quer dizer, na verdade, eu digo, é uma máscara social para esconder a tristeza, a depressão. A dor profunda. Por isso que eu digo para as pessoas, se você se sente, vá a uma psiquiatra. Vá a um psicólogo. Não basta você só falar com o seu amigo. Você precisa de uma ajuda profissional. Não é amigo, não é padre, não é amigo, não é... Telefonema, CVV, ajuda, pode ajudar, mas você tem que procurar um profissional. Concorda, Dália? Você que trabalha nisso, que está nessa máscara social. Normalmente, a gente está vivendo uma época de... A rede social agora, o excesso de tela, vai entrar no rol das novas doenças psiquiátricas. Tem estudos de criança e adolescente, mais de duas horas de exposição à tela. Imagina, duas horas. A gente já faz espaço até mais. Já dá indício ali de ansiedade, depressão, tentativa de auto-extermínio, de auto-lesão, escoriação. Então, a pessoa também não quer tirar a vida. Muitas vezes ela quer tirar a dor, o desconforto que ela passa. É uma dor de alma que deve ser... Sim, depressão. Às vezes a pessoa tem medo de uma agulha, mas não tem medo, por exemplo, de uma ação impulsiva. Ela perde esse feeling, esse controle. Perde, exatamente. Então, tem que ter esse... a gente ficar atento e cuidar para... E tem essa coisa... E é só ajuda profissional, gente. Eu digo que é um monte de máscara social atrás de máscara social. Então, assim, eu crio uma máscara social com a minha vida perfeita. Você se espera na minha falsa vida. Então, você quer me alcançar. Sim. Então, você começa a criar a sua falsa vida. Exato. Ninguém está vivendo de verdade. Ninguém está, de fato, sendo feliz. Na felicidade que eu digo, de tomar um sorvete e se sentir feliz de poder tomar um sorvete. São as pequenas felicidades certas, como a Cecília Meirelles já contou. Porque a felicidade histriônica também, ela é falsa, né? Claro. Ah, isso é super feliz. Ah, eu sou feliz, 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 feliz. Feliz o tempo todo, não. São momentos, né? Agora, deixar de ser humano e passar a ser somente um arroba do Instagram. E eu fiquei impressionado. A gente estava conversando isso hoje, como as pessoas... E parabéns por você ter feito, porque eu acho bárbaro quando a pessoa consegue mudar tão forte assim, para uma profissão tão complicada e difícil de você conseguir. Muito bacana. E tão importante. Eu digo que psiquiatria das medicinas, eu acho que é a top 3, as coisas mais importantes. E do celular, eu acho que a gente vai ter problema ortopédico. O que eu vejo de gente... Também, né? Mas é o tempo todo, em todos os sentidos. Vai ter todo mundo problema. Ocular, tudo. Olha, hoje, para quem mandar superchat, tem dois sorteios. Um que é este livro aqui, Vítima, o Outro Lado do Assassinato, que eu acho super importante, porque às vezes a gente fala muito do assassino e pouco da vítima. E hoje, tanto que me inspirou até a colocar somente na thumb a foto da esposa que perdeu a vida, porque a vítima tem sempre que ser mais importante. Esse livro e outra coisa, uma caneca nova, que já tem na loja. Linda. Olha que bonita, nova caneca. Também vamos sortear uma, vamos ser dois sorteios. Olha que bonita, uma caneca nova. Parabéns para o Eduardo, para o Rodrigo, para a Massa Verroney, para quem está envolvido aí na loja oficial do canal, que é lojabetorribeiro.com.br. Olha, toma aqui. Muito bonitinha. Adorei. Vou deixar ela aqui. Vai ser esses dois sorteios. Uma caneca. E também tem um bloquinho. Eu olhei e falei, o que é isso? Uma bíblia? Parecia uma bíblia, mas não. É um negócio de... Ai, que gracinha. É um biduguinho aqui do... É uma imagem daqui, né? É uma imagem daqui do canal também. Mas é um bloquinho? É um bloquinho. De notas. É um bloquinho de notas. Também isso é novo, tá? Que legal. O canal também já está lá. Esse eu vou sortear durante a semana que vem. Que legal, que legal. Falamos na loja, falamos de tudo. Falamos aqui também. Por favor, a gente vai ter... Ou a gente vai sortear, é bom. Vai ter, ó. O Ulisses vai estar lançando o novo box dele aqui. Então, os três livros eu já li, vale a pena reler, quem já leu, porque tem coisas novas. Amanhã, sexta-feira, 22 de setembro de 2023, é uma live presencial, aqui na Livraria Drummond, a partir das quatro da tarde, ou seja, das quatro às seis, porque daí o Ulisses já vai lá autografar, feito uma louca, autografada. Vai ficar, vai lá, espero ter vocês todos que estão convidados a virem aqui. E espero ver vocês também. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa, pra gente entrar, que eu louco pra falar desse caso aqui. Tem uns beijos antes. Ah, e o Ulisses foi aniversário do Ulisses na quarta-feira. Um beijo grande pro meu amigo. Na terça. Na terça. Só que ontem eu acabei esquecendo. Quero agradecer muito, quero mandar um beijo pro Ulisses de parabéns, mas eu quero agradecer muito todas as mensagens que eu recebi sobre o Dati Oitman. É muito bom a gente estar nesse momento tão acolhido. O luto, ele é individual, mas quando você tem o apoio, a energia das pessoas é uma outra forma de ser. É uma outra... A senhora Dati não está bem. Não está. Ontem ficamos juntos lá. Apesar de todo o tratamento veterinário. Apesar de tudo que está sendo feito, ela está com o veterinário... Tem gente que fala assim, mas você já levou no veterinário? Fala, olha, desde que ela nasceu, praticamente... Desde que ela nasceu, né? Não porque eu peguei ela de adoção, ela tinha três meses, quatro meses. Mas desde sempre. A Odete está sendo super assistida lá pela doutora Karina. Talvez eu peça ali pra sua... Pra sua nora também ir lá. Mas ela está numa fase de 13 aninhos. Difícil, né, Odete? Então, assim, mas eu agradeço pra gente, pra mim e pro Aru, principalmente, que a gente está sendo mais fácil. Exatamente por todos vocês existirem. Muito obrigado. Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar de novo. Não quero, não. E amanhã na Livraria Drummond, vamos lembrar, deixa pra comprar o teu box lá, porque lá você vai ter o desconto de 15% pra quem é assinante do canal. É só mostrar ali na hora. Também vamos aqui para a live, uma coisa, a gente vai ter a participação daqui a pouco, da advogada da Kayane Bezerra, que é a contadora que perdeu a vida pelas mãos, ou não, do marido. O marido ainda é suspeito, ele não é um real, confesso. Doutora Rosângela, a gente escolheu esse caso porque esse caso engloba muita coisa. Sim. Inclusive uma trama muito... Sempre atrás de um crime perfeito, né? Que crime é esse, doutora? Então, Beto, isso começou como um latrocínio. Então, o que aconteceu? Dia 26 do 8, só para a gente dar uma introdução aqui, tá? Dia 26 do 8, na região metropolitana de Fortaleza, é Aquiras. Deve ser uma cidade na região metropolitana. O que se vê, a primeira imagem que tem, que foi divulgada, você percebe uma rua e, ao longe, assim, você vê um veículo. O branco, né? Chegando, tem uma pessoa num portão, lavando, lavando o carro ou jogando água ali. Chegam esse carro, saem duas pessoas. Não dá para a gente ver muito bem, pelo menos, o que foi divulgado. A gente não sabe a imagem, né? Ali que os policiais tiveram acesso. Essas duas pessoas entram, né? Com esses dois homens, entram com esse outro rapaz que estava ali. E depois só tem esse carro voltando, tá? E os vizinhos começam a escutar pedidos de socorro e tal. Chegam lá, chamam a polícia e qual era o cenário, né? A vítima, que é a Cayane Bezerra Chaves, moradora daquele local, morta no quarto. E, em outro cômodo, mais distante, o marido, que é o Leonardo Nascimento Chaves, amarrado, também ferido. E qual é a história dele? Olha, eu abri o portão e minha esposa estava lá no quarto. Eu abri o portão e tal, porque eu estava lavando aqui. De repente, chegam dois indivíduos num carro. Me rendem, me levam lá para dentro. Me amarram nos fundos. E eu não sei o que aconteceu. Em dado momento, eu escuto apenas eles falando para a minha esposa que ela deveria dar as senhas dos cartões. Que ela deveria dar as senhas dos cartões, as senhas dos cartões. Eu não ouvi mais nada. Parece que eles mexeram aqui na casa. Agora eu percebi que a televisão foi levada, joia, cafeteiras, algumas coisas daqui da residência. Não sei quem são. Entraram aqui e eu vejo a minha esposa morta, violentamente. Uma morte violenta. Tinha aqui pedaços de pau, travesseiro, sangue no dormitório. Bom, a polícia, ok, tudo leva a crer que é um latrocínio. E hoje você sabe, não é, Beto? Câmera para todo lado. O que acontece? Só uma coisa, ela teria morrido, então, de paulada? Num primeiro momento, não se sabia. Porque realmente existiam ali umas madeiras, uns pedaços de paus. Ela estava ferida. Já deu para observar ali num primeiro momento, quando chegou ao local. Não se sabia, porque tinha um travesseiro próximo também, com mancha de sangue. Então, utilizaram, foi através do travesseiro, foi as pauladas que ela levou. Num primeiro momento, isso que chamou a atenção. Sangue no dormitório. Ele também machucado, principalmente nos punhos, no braço, porque manietaram, amarraram ele lá nos fundos da casa. Alguns hematomas, equimoses. Então, foram agredidos. O que a polícia fez? Bom, na rua, tem câmera. Levantou a imagem dessa câmera. Realmente, um veículo branco. Só que esse veículo era um veículo alugado. E ele tinha GPS. Então, através das imagens, eles pegaram placa e características. É um veículo alugado. Ladrão chique, não é? Ele aluga um carro para roubar uma casa. Veículo alugado. Tinha um GPS. Levantaram, não é? Porque com o GPS, você sabe. Onde que ele veio? De onde ele veio? Onde que ele estava? A polícia percebeu que esse veículo esteve num shopping próximo, muito próximo da casa. Uma hora antes do fato. Então, esse veículo, eles perceberam que dois indivíduos foram numa sorveteria, logo na entrada do shopping, e olhando as câmeras, vamos puxar mais a imagem para trás. Eles perceberam que o marido, coisa de 20 minutos antes desses dois chegarem, o marido da jovem, que era uma vítima, passou por ali. Ele não entrou na sorveteria, ele passou, foi para um outro local. 20 minutos depois, chegam esses dois nesse veículo. Entram na sorveteria, passam um tempo, o que eles observam? O marido voltando. Ele não para na sorveteria. Ele vem com uma sacolinha, passa. Só que, imediatamente após a passagem, os dois indivíduos seguem esse rapaz, que é o Leonardo. Vamos levantar outras imagens. Tem imagem do estacionamento. O que eles observam? Os três conversando, durante 11 minutos. Praticamente pouco tempo antes do tal assalto. Muito bem. Através disso, gente, ele aconteceu dia 26. Dia 29, eles já chegam nos dois indivíduos. Que é um indivíduo que é motorista de aplicativo, Adriano Andrade Ribeiro, de 39 anos, e um menor, aqui pelo menos em São Paulo, no G1, e onde a gente levantou, eu não vi o nome do rapaz, porque ele é menor, de 16 anos. Pegaram os dois. O que eles falaram? Não, nós chegamos lá para roubar. Nós entramos lá, estava um portão aberto, nós entramos, pegamos lá o que é interessante, saímos. Só que a polícia não falou, ouviu os dois, e depois foi ouvir o marido. E começou a observar que a versão do motorista de aplicativo de 39 anos era de uma forma, a versão do menino já era um pouco diferente, e do marido também muito estranho. Quando a polícia falou, olha, a história não é essa, tá? Nós temos essas imagens aqui, vocês dois na sorveteria, saem atrás dele e vocês três conversando. Aí, eles abriram. Esse é o termo, tá, gente da polícia? Vocês abriram. Contaram. Não. Então, é o seguinte, ele que encomendou a morte. O marido até então não sabia que a polícia tinha visto essas imagens. Não, porque ele só foi preso no dia 5 de setembro, na casa dos sogros, tá? Então, nesse período que eles foram rapidamente pegos, três dias depois do fato, os dois já estavam presos. E o marido, o Leonardo não sabia que eles tinham sido presos, não manteve contato? Não, não manteve contato, e a polícia monitorando. Aí, começou a chamar a atenção o comportamento do Leonardo, a própria família. Mas olha que interessante, gente, quando você está muito envolvido emocionalmente na situação, você não percebe determinados detalhes. Então, ele sempre ia lá, na casa dos sogros, pedindo perdão, porque ele não conseguiu salvar a mulher, que ele não teve possibilidade de ver o que estava acontecendo, que ele não teve, ou que ele poderia ter sido mais corajoso, que ele poderia, de alguma forma, ter evitado. Era esse o discurso dele. Quando os dois rapazes foram pegos, começou a mudar um pouco. Não, vocês ficam aí entrando em contato com autoridades para que divulguem o crime, para que se chegue à conclusão. É, não teve uma coisa assim, que a polícia pedindo justiça... A família pedindo justiça... A família, assim, eu sou teu primo, seu irmão, estou pedindo justiça por você. E ele fala, para com isso, porque a polícia já está fazendo o que pode. Exato, e eu tenho umas informações... Para de cobrar, para de cobrar. Para de cobrar a polícia... Me lembrou muito a história do Tony Floor, daquela mulher lá que matou a Ana Cláudia Floor, que matou o Tony, vai entrar um comentário em breve. Exato. Que ela tomou a frente e falava para todo mundo, ninguém fala, não, deixa comigo, não. Deixa que eu vou. Não, não fica assim. Não fica procurando, não fica marcando autoridades. Inclusive, eu também recebi, você deve ter recebido logo que aconteceu, porque eu recebi. E ele deve ter percebido isso. Que a família estava se mobilizando. Justiça, o que aconteceu, e ele começou com esse discurso. Então, as pessoas que não estavam tão envolvidas emocionalmente, eu acho muito interessante. Tem uma prima, que até ela entrou em contato comigo, e um tio da moça, ele falou, olha, eu não tinha muito contato com ele. Eu nunca vi, ele disse, eu nunca vi nada de agressividade. Não se tinha um histórico de que eles estavam brigando, que ele era abusivo. Apareceu uma vez uma conversa que ela estava pensando em se separar, porque ele gastava muito, não tinha controle, gastava muito com jogos, etc. Era meio responsável com relação ao dinheiro. Mas só isso. Parece que a coisa se acertou e ninguém soube mais nada. Mas esse tio, ele comentou assim, os comentários dele são muito interessantes, ele é muito perspicaz. Porque quando a pessoa está de fora, ela observa, ela falava, poxa vida, toda vez que a gente ia falar sobre o caso, ele falava mais dele do que dela. A tragédia é dela, gente. Uma mulher que foi agredida, apaulada, tentaram sufocar. Depois a gente vai ver que o laudo necroscópico já deu a causa morta. Quer dizer, e ele fica, mas está vendo? Olha aqui as marcas que eu tenho no braço. Eu também fui agredido. Então ele falava, poxa, ele sempre puxava para ele. E outra coisa, quando o ladrão entra em uma residência para roubar, o que eles fazem? Eles deixam as pessoas juntas. Vamos dizer, é um casal, eles amarram e deixam as pessoas juntas. Por quê? Porque eles vão ameaçar. Não, olha, eu vou bater nela, eu vou matar nela, se você não passar para mim o cartão. Ele falou, por que ela estava... Eu te junto em uma sala, porque eu tranco e deixo ali, eu sei que está todo mundo junto aqui. Sim, e é uma forma... Então, que controle você tem? Vai que eu te solto, eu não vi. Então, e outra coisa, é muito interessante o que ele colocou. Porque você faz ali uma chantagem. Olha, se você não falar, eu vou matar. E pá, bate na outra pessoa, na frente. Porque a pessoa acaba cedendo. Se realmente ali você tem um relacionamento bom, é teu filho, é teu marido, é tua mulher, é tua mãe, é teu avó. Você falando, pelo amor de Deus, o que você quer? A senha dos 20 cartões? Outra coisa que ele observou. Que interessante. Ele disse que escutou os executores lá, os bandidos, solicitando as senhas dos cartões. Mas nenhum cartão foi levado. Então, começaram as pessoas a perceber isso. Mas por que ele está tão empenhado em que a gente pare e esqueça? Porque ele chegou a falar, não, eu tenho contato lá com dois policiais, eles já estão fazendo tudo, não precisa fazer nada disso. Ele fez o Jairinho, vida que segue. Vida que segue. E aí a polícia, claro, diante desses fatos, chegou até ele e falou, escuta, cara, qual é, né? Porque tem uma coisa, gente, na polícia a gente diz que não tem coincidência. Haja coincidência, hein? Você está num shopping, os bandidos que pretendem assaltar você... Está junto com o andando do seu lado. Outro detalhe, Beto, que também a polícia prestou atenção. A quantidade de informações que esses dois, o menino e o outro lá, executor, tinha a respeito da casa. Mas espera aí. Para uma pessoa saber onde é o quarto, o que eles têm, ou convive com ali as vítimas, ou tem informação privilegiada. Ah, tem uma moça que trabalha lá, tem uma empregada, tem uma ajudante que me passe informação. Isso também chamou atenção. Como é que você sabe tanto o horário que você tem que estar lá, coincidir exatamente na hora que o cara vai aguar as plantas e lavar a calçada. Tudo o que eles conheciam da casa. Eles podem ter entrado antes na casa, que nem a Ana Flávia fez, da família Gonçalves? Não. As informações foram dadas por quem? Não, foi pelo... Tudo indica que foi pelo marido. Mas você acha que o marido pode ter levado eles antes algum dia? Ana Flávia Gonçalves, como ela fez com a quadrilha dela lá. Ela levou eles antes. Sim, pode ser. Para já até saber por onde caminhar dentro da casa. Não sabemos ainda, mas isso não está descartadíssimo. Eu acho que a análise das câmeras, se realmente estão gravando e pegam vários dias, pode até que seja uma surpresa por aí. Você vê ele lá com esses indivíduos. Mas, de qualquer maneira, alguém guiou. Olha, o quarto é lá, eu vou para lá e tal. E o que eles comentaram? Depois que eles foram confrontados com isso, olha, cara, tem aqui a filmagem. Vocês estão conversando, vocês passam 11 minutos conversando, 20 minutos antes de acontecer. Como é isso? E aí eles abram e realmente contam, não, foi ele e por quê? O que ele te ofereceu? Não, era para matar a Kayane. E o trato era o seguinte, eles poderiam levar qualquer coisa da casa, televisão, o que tivesse lá de valor. Inclusive, ele fala, vocês podem levar as duas alianças e ela tem um anel que ela não tira. Pode tirar dela também, que é um anel de valor. E as alianças. Vocês podem levar. E outra, eu estou para receber, porque ela fez recentemente um seguro de vida. E aí tem essas informações. É 90 mil, é 60 mil, é 30 mil. Nós não sabemos ainda, mas parece que existe isso. Gente, se é 30 mil, 90 mil, 100 mil, claro que isso não justifica absolutamente o que aconteceu, o que essa moça passou. É que parte desse dinheiro ele iria repassar para os bandidos. Inclusive, tem a informação também que, de pronto, ele já deu 50 reais. Deu sinal. Deu sinal de 50 reais. Isso me lembra até uma música. Tem alguma música assim, né? Gente, o que vale uma vida? E uma pessoa, como é possível você conviver com o indivíduo, casar com esse indivíduo e, sabe, ele permitir, ele já imaginar, ele já decidir fazer isso de uma forma tão cruel. A prima da vítima, que é a Daiane, se eu não me engano, desculpe se eu não estou falando o seu nome corretamente, ela entrou em contato comigo e disse que já saiu o laudo necroscópico e que a morte veio de asfixia mecânica por esganadura. Óbvio que o menino, de 16, está assumindo tudo, né? Porque ele é D menor. Eram dois? Dois. Os dois. Um de 39, que era motorista de aplicativo, que é, vamos falar de novo o nome, né? É o Adriano Andrade Ribeiro. E o menor, de 16. O menor já foi encaminhado a um centro socioeducativo. E tudo caiu na conta do D menor. Do D menor. Eu acho pouco provável, tá? Pelo que ela passou, ela tem muitas lesões pelo corpo, ela apanhou. Ela levou as pauladas. Segundo o menino, de 16, o marido providenciou esses pedaços de madeira. E assistiu? Não pode ser usado. Aí ficamos. Agora, eu acho pouco provável que esse garoto, pelas imagens, pelo menos, é um garoto franzino. Ele não é um cara de 16, com 1,80m de altura. Ele é bem cara de adolescente. Dá para você ver que é um garoto. Você esganar, fazer tudo isso, agredir, tentar sufocar com o travesseiro. Esganar uma pessoa adulta, Beto, é complicado. Esganar, gente, é constringir a região do pescoço pelas mãos. Não é usando fio nem nada. É a mão. E assim, você precisa de muita força. Se essa pessoa está consciente, se ela não está desacordada, ela vai lutar. Ela não vai ser assim, passiva. A não ser que essa paulada e qualquer outro tipo de lesão que ela tem, ou soco, ou qualquer coisa assim, nocauteou, ela perdeu a consciência para ela ficar lá, estática, a ponto do indivíduo conseguir esganá-la até a morte, que é um processo. É um meio extremamente cruel e, se ela está acordada, ela luta. Ela vai lutar com as mãos. Tem sinais de defesa? Dá para saber pelo laudo? O laudo necroscópico pode realmente dirimir essas dúvidas. pelas lesões que ela tem. Laudo de local também. Pela mancha de sangue. Eu vi que tem manchas de sangue no dormitório. Então, dá para analisar e ver qual é a dinâmica daquelas manchas. O que caracteriza aquela mancha, eu vi que tem em uma das paredes. Ali dá para analisar. Me parece que tem mancha de sangue, inclusive, na cama, porque ela estava realmente no dormitório. Eu me perdi só no horário. Que horas do dia foi isso? Foi à noite? Foi à noite. Ele foi regar a planta e lavar a carro. É normal? Ele sempre fazia isso, gente? Então, não sei. Porque é muito fora, é meio fora... Pode ser, Beto. Ele pega algo da rotina dele. Pode ser. Para parecer bem natural. Ah, eu sempre fiz isso. Outro detalhe. Ele demora 35 minutos para começar a gritar. Ah, ele não estava amordaçado? Para começar a gritar. 35 minutos. Ela estava amordaçada? Porque ela morreu amordaçada. Como é que ela não grita, será? Porque eu vi que a casa tem vizinhos. Outra coisa, as câmeras todas desligadas da casa. Ah, quebrou naquele dia. Da casa. Desligadas. Ele começa a gritar pedindo ajuda 35 minutos após a saída dos indivíduos. Por que todo esse tempo? É um tempinho que você dá para os caras irem bem longe, para a polícia não pegar. Sim, 35 minutos é bastante tempo. Para começar a gritar, entendeu? Porque é claro que a polícia, gente, vai confrontar tudo isso. Ah, estão me perguntando se é possível tirar DNA do suor. Gente, qualquer secreção corporal, você consegue tirar. Agora, precisa ver a urina. É, precisa ver a quantidade. Tá, a qualidade também dessa amostra. A qualidade da amostra, aqui nós trabalhamos com o DNA genômico, então precisa de concentração de material. Existe o DNA mitocondrial, mas o completo é o genômico, porque você consegue levantar. Mas o mitocondrial, você consegue levantar de material, é aquele que pega a linha da mãe. Mas você consegue pegar de material bem deteriorado e tal. Então, aí, é possível. Mas ele não garante que é aquela pessoa, só garante que é uma pessoa com aquela linhagem feminina. Sim, o mitocondrial genômico não. Tipo, eu tenho mesmo o mitocondrial com meu irmão, com meu primo, que viemos da mesma natureza. Mas ele é interessante quando você tem pouco material para examinar, quando está deteriorado, muito diluído. Então, talvez você consiga, é uma possibilidade. Mas o melhor é o genômico, e é o que se faz mesmo, que pega as duas linhagens. Eles confessaram. Eu acho que não tem muito com relação a isso. Só se depois de instruídos, eles vão falar que não. Agora, aquilo foi um sonho, eu falei porque eu queria aparecer qualquer coisa assim. Agora, ele me parece que ficou quieto. Ele foi preso na casa dos sogros, ele estava na casa dos sogros, quando ele foi preso. Até a informação que eu tenho... Imagina o susto dos sogros. Exatamente. Até a informação que eu tenho, ele não se manifestou. Ele preferiu ficar em silêncio. Agora, vai depender também dos advogados dele, como é que vão lidar com isso. Porque é muita coincidência. É não, como que ele vai... A advogada está na linha, Aro? Está na linha, ótimo. Eu estou me sentindo em um programa dos anos 90. 90, é. Está na linha. Estamos com ela na linha. Ela vai entrar pelo Zoom, a advogada. Enquanto vai entrando, nós vamos sortear esse livro Vítima, o outro lado do assassinato. E também essa caneca linda que agora está no canal. E, aliás, temos um cupom, não é isso, Saulo? Tem um cupom para... Para o que é? Para todo o site? Ah, para esses produtos novos. Para essa caneca nova aqui. E para... Eu estou chamando de Bíblia. Eu falei, olha uma Bíblia, uma Bíblia mini Bíblia, que é um biduguinho aqui. Um bloquinho de nota. Um bloquinho que tem para bloquinho de nota super fofinho. Mas a imagem é muito fofinha. É fofinha, né? É do estúdio. É, como tem essa moldura de quadro, eu, de longe, falei, é uma Bíblia. Parece uma imagem religiosa. É, não parece? Tem uma santa. Somos nós, nós somos santos. Somos nós santos. E a Santa Odete está aqui. Então, nós estamos aqui com esses dois. Tem 10% de desconto com esse código, lançamento 10% nesses dois produtos. Lá no lojabetorribeiro.com.br. Já pode colocar o zoom. Então, enquanto isso, os dois apenas dizem que eles foram contratados pelo marido. É isso? Sim. Dizem também que ele ajudou na coleta dos objetos. Tirou, inclusive, as televisões, tal, dos suportes. Ele estava ali ativo. Não chegam a detalhes, porque me parece que o rapaz, o menor é que está assumindo tudo. Não, fui eu que, enquanto o outro estava lá coletando as coisas, eu dei cabo dela. Mas eles não contam se ele ficou vendo que ele... Essa informação eu não encontrei, Beto. Porque você teve esse sadismo também. Vamos ver se a advogada tem. Talvez a advogada tenha agora essas informações. São interessantes para a gente traçar. Nós já temos a vitimologia, mais ou menos. Para a gente analisar um perfil, a gente precisa da vitimologia. Quem era a Kayane. E aí, talvez, a advogada traga informações a respeito dele. Até porque é uma coisa que... Está ok? Então, vamos aqui. É a doutora Fabiola isso ou Fernanda? Doutora Fernanda. Doutora Fernanda. Deixa eu botar aqui. Vamos aqui. Estou adorando essas lives. O doutora Fernanda, tudo bem? A senhora me ouve? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Ontem, o Ulisses, eu estava falando com o Ulisses Campion. Ele falou... A advogada do caso, desse caso, estava querendo falar com você. Eu falei, me dá o telefone dela agora. Ele não achou. Daí, eu fiquei feliz quando o Arumi falou que você estava no chat. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por entrar aqui ao vivo na live. Porque assim a gente consegue trazer mais informações da fonte mais forte também. Doutora, uma pergunta aí minha já de cara nesse crime. Os réus confessos, eles contam como foi a dinâmica exata do crime? Eles falam como foi se o marido da Kayane, ela estava presente vendo ela morrer? Boa tarde, Beto, mais uma vez. Boa tarde, doutora Rosângela. Boa tarde. Vou começar falando que eu sou fã do canal de vocês. Ah, muito obrigado. Muito bom, obrigada. Obrigada. Eu falo em nome da família da Kayane, né? Isso. Fica muito feliz com a repercussão desse caso. No nível de programa como o de vocês, que realmente a nossa luta é por justiça. O que a gente tem, Beto, doutora Rosângela, são processos que correm segredo de justiça. A gente já solicitou a habilitação como assistente de acusação. Estamos esperando os magistrados despacharem, né? Despacharem. Nesse sentido. É a decisão, né? Sobre esse sentido do nosso pedido de nos tornarmos assistentes de acusação. O que nós temos no processo que não está em segredo de justiça é a reinquirição do menor, onde ele fala, como a doutora Rosângela já explanou, que ele teria matado a Kayane com as pauladas, esse instrumento que o Leonardo teria deixado próximo ao portão, com as cordas, para ele ser amarrado, mas no laudo cadavérico veio a causa-morte, a fixia mecânica, por esganadura. E como a doutora Rosângela bem explanou, o menor era bem franzino, garoto pequeno, a Kayane era bem maior que ele e, assim, essa dinâmica ele não falou. O que ele relata é que o Leonardo e o Adriano ficaram do lado de fora da casa e que ele adentrou que a Kayane estava assistindo televisão e, quando ela viu a presença dele, disse que podia levar tudo, que, por favor, não fizesse nada, mas que ele bateu e ainda fala assim, que ela morreu rápido. Ele usa essa frase, que ela não demorou a morrer. Então, quando o laudo saiu, a gente já viu que essa história não está certa, né? A gente está esperando porque vão vir laudos complementares, para a gente entender se ela apanhou. Foi antes da esganadura, foi depois da esganadura. Isso tudo a gente está esperando que a perícia abra os nossos olhos, nos mostre a cena do crime, todo o detalhamento, que a gente pode... tem muitas hipóteses. Pode ter sido... até que o Leonardo tenha matado ela antes de eles entrarem. Sim. E a cena do crime foi toda mexida. Ou então foi... o menor tentou, não conseguiu, esse Adriano entrou, ou o próprio Leonardo entrou depois. A gente precisa saber disso, até para... no caso do júri, né? A gente tem que individualizar as condutas de cada um. Exato. É porque ainda não se sabe se as pauladas foram antes ou depois mesmo. Exato. Tem uma lógica, né? Tem, tem. E isso é... o laudo necroscópico tem condição de mostrar o que são lesões que foram feitas em vida e lesões que foram produzidas pós-mortem. É possível. Eles entraram como? Eles entraram com arma? Como é que eles surpreenderam ela? Só com esse pau? Nada. Eles não tinham arma nenhuma. Na realidade, o menor... quem fala tudo, o modus operandi do crime é o menor. Ele fala que quando eles se encontraram nesse shopping, né? E o Leonardo simulou que tinha ido no supermercado fazer uma compra, até para fazer um jantar para a Caiana. Quando eles se encontraram, o Leonardo disse que deixaria esses pau do lado de fora e essas cortam. Ele simulou que estava aqui a aguar a planta e um detalhe bem importante da filmagem que a gente consegue ver, que eu acho que ele, quando saiu, que ele abriu o portão, os caras já estavam chegando, os dois, eles se assustam, ele volta para dentro de casa para pegar a mangueira e sair com a mangueira. Uma coisa sem sentido, porque se você está numa rua, que a rua deles é da deserta, à noite, você abre o portão, vê dois homens se aproximando, você entra, a reação do indivíduo era o quê? Entra aí e sai só o portão. Não, ele entra, pega a mangueira e sai. O teatro que ele montou, a história que ele mandou, ele dá validade ali. Aí os caras chegam e eles entram. Os pedaços de pau estavam no portão e ainda continuam lá. Não que foram utilizados, óbvio. Mas ainda tinha, ele deixou vários pedaços de madeira do lado do portão e essas cordas que amarrou os pés dele, né? E aqui, nas mãos dele, foi utilizado aqueles cliques, um vestido de plástico bem frágil que chama língua de gato, uma coisa assim. É um nome horrível. É isso. É um nome horrível, chama-se Forca Gato. Forca Gato. É uma abraçadeira. Ela parece um lacre, mas é uma abraçadeira. Mas muito frágil, muito frágil. Tinha até, ainda tem jogada lá no chão. É uma coisa que um homem daquele tamanho facilmente quebraria aqui. Não tem sentido algum. Então, assim, a gente... A polícia, na realidade, não tem dúvida nenhuma da participação do Leonardo. O que a gente... O que a polícia está buscando, né? Inclusive, é parabenizar aqui a Polícia Civil do Estado do Ceará, as pessoas do delegado de Forca, e a doutora Ana Vitória, os investigadores, assim, que estão mandando edificação. Assim, a gente fica até, assim, acreditando, né? Um pouco na polícia, na justiça. Porque é um caso que... Ele ia na delegacia. Ele estava na delegacia todos os dias. O Leonardo ia? Ele estava sendo cabeça de chapa ali? Isso, porque a família... Muita balada. Então, assim, tudo que a família... Porque quando eu conheci, né? A dona Luciana e as irmãs da Ayane, quando aconteceu o crime, o Leonardo era o suporte, né? Que elas tinham, né? Até então. Para vocês terem uma noção, ele chamava a dona Luciana de mãe. Nossa, mãe de Deus. O nível dele. Ele chamava ela de mãe. Então, assim, todas as informações que elas tinham eram através dele. Ele que ia na delegacia. Ele que pegava as informações. E as irmãs dele disseram que acharam super estranho que toda a vida que levantava a hashtag justiça por Kayane, tudo que se falava nesse caso, ele dizia que parasse. Que não levantasse essas hashtags. Que o caso já tinha sido resolvido quando os dois foram presos, né? Que isso era problema da polícia. Então, ele não queria dar entrevista. Ele não queria que a família desse entrevista. Ele queria deixar todo mundo isolado. Ele queria que abafasse, que não se tornasse uma coisa conhecida, exatamente para não ter também uma pressão pela mídia. Eu creio. É o que ele achava. Que é um crime planejado, mas que a gente viu que são todos amadores, né? Porque quando a polícia conseguiu filtrar, através da câmera, das luzes ao lado, o carro em si, que era o criativo, vivace, branco, e que pegou a placa e que descobriu que o carro era alugado para aplicativo. Tanto que tinha um adesivo da Uber no carro. Então, foi bem fácil localizar o Adriano, que era o motorista da Uber. Ele usou o carro que ele utilizava no Uber. Então, quando a polícia localizou que, como a doutora bem disse, o carro tinha GPS, que virou no mercado, que juntou as imagens, não restou dúvida ali que era uma coisa muito estranha, né? Ele finge, se você prestar atenção nas imagens, quando o carro dele está levantado, ele fala para os dois que ele já tinha espalhado a notícia entre amigos e família que o carro estava com problema. Então, o capô levantado, creio eu que ele achou que não iam ver as três pessoas, né? Mas ali ele tinha deixado esse carro o dia todinho, com a luz ligada. À tarde, ele tinha saído com a Kayane para fazer uma compra e tinha deixado a luz ligada. E o vizinho deles ligou para ele, ó, Leonardo, você deixou a luz do carro ligada. Ah, não, quando eu chegar, eu vejo isso. Então, assim, não tem dúvidas da participação dele, o que a gente precisa é linkar o que cada um fez. O Adriano, que é o motorista de aplicativo, ele conta o quê? Ele fala sobre a dinâmica, sobre o crime? Ele confirma que o Leonardo contratou eles? Não. No depoimento dele na delegacia, não. ele fala que foram praticar um assalto e que viram ali o portão aberto, uma história bem sem nexo. Tá, só quem até agora confirma tudo é o Leonardo. É o menor de idade. O Leonardo já foi confrontado com as imagens dele no shopping? Não. Não, assim, eu não sei se ele... Até onde eu sei, ele não quis, no momento da prisão, ele não quis falar, né, que não foi manifestar. aí eu não sei se ele vai ser ouvido na delegacia, como é que a polícia vai levar essa parte. Ele já tem, né, defesa, já tem advogada. O celular dele, computador, celular da Kayane, os celulares do menor e do Adriano foram apreendidos para ver se tem conversa entre eles? Eu creio que sim, Beto, que o celular do Adriano, o celular do Leonardo foi, né, assaltado, né, no momento lá do crime e o da Kayane, né, eles levaram também. Mas, no momento da prisão, tem o celular do Adriano e o celular, não sei se tem o do menor, do Adriano eu sei. É, porque, com certeza, isso foi um crime encomendado. Um crime encomendado deve ter sido conversado. Então, no momento da prisão, o que eu vi aqui é que foram encontrados objetos, junto com o, como é o nome dele mesmo, o Adriano, foram encontrados objetos lá da residência. Pode ser que o celular estivesse ali e a polícia não está, como está com segredo de justiça, fica complicado, né? Você não tem informações, mas muito provavelmente. Está fazendo a investigação, né? Está na investigação, então deve ter. Eles estão levantando, se não tem deles, se eles dispensaram, né, das vítimas, ou do Leonardo, ele deve ter o deles, é do Adriano, do menor, O do Leonardo foi apreendido um, mas era um celular que ele estava usando depois do crime, né? Porque o dele tinha sido roubado. Então, era um celular que era ali bem recente, né? O crime foi dia 26, ele foi preso dia 5, então ele usou ali aquele celular por uns 10 dias. Esse aparelho foi apreendido. O menino menor de idade não fala se eles já foram antes à casa para ter conhecimento de como era? Esse detalhe, ele não fala, mas a gente acredita que sim, porque é uma rua bem esquisita, assim, quando você vai lá, não dá para acertar de primeiro, ou então, que é uma possibilidade, eles poderiam estar com o endereço e botaram no GPS, né, que isso aí, a perícia, o celular vai poder confirmar ou não, né, se usaram esses aplicativos de GPS. Parece que a casa é no final da rua, né, parece que até uma rua assim, assim, não? Ela é bem no meio, ela tem vizinhos dos dois lados, inclusive, uma das falas do menor foi que quando eles se encontraram no mercado, no supermercado, que o Leonardo pediu que eles não fizessem muito barulho, porque os vizinhos, as casas são bem juntas, né, são bem juntas. A Kayane não gritou? Que a gente saiba, eu até conversei, com o vizinho, o que ele disse foi que não ouviu. A única coisa que ele ouviu foi quando o Leonardo, né, começou a bater, porque a casa deles, no final da casa, tinha um quartinho, que é onde ele disse que foi trancado, que era uma oficina dele, tinha várias ferramentas, ó, um quarto cheio de ferramentas, de tesoura, de serra, de tudo. Ele tinha acesso nesse quarto. Tanto que depois ele disse que conseguiu pegar a tesoura e cortar esse empoca-gato. Então, assim, e lá também funcionava uma gráficazinha rápida, que era tipo uma segunda renda que ele tinha, tudo dentro desse quarto. Então, o quarto é lá no fundo, bem no fundo mesmo da casa. E a Kayane estava no quarto, que fica, tinha esse quarto, banheiro da Kayane e o quarto da Kayane, onde ela estava. Os vizinhos escutaram ele batendo nessa porta, um quarto extremamente frágil, e gritando. Foi aí que os vizinhos chamaram a polícia. Os vizinhos não entendiam se os bandidos estavam lá, se os bandidos tinham saído. A polícia, quando chegou, entrou, arrombou nessa porta e ele saiu. Foi quando foi constatado que a Kayane estava no quarto morro. A família, como é que está? O que a família conta sobre a relação dos dois? Bom, Beto, que a família fala é basicamente o que eu acho que foi o seu Luciano que deve ter conversado com a doutora Rosante. E era um casal normal, que tinha seu relacionamento tranquilo, não existe histórico realmente de agressões, não existe reclamação dela nesse sentido. O único problema que eles relatam que a Kayane sempre, não é de agora, que ela enfrenta desde o começo do casamento, é a desorganização financeira dele. E tipo, ela queria muito crescer na vida, ela é uma menina que foi muito batalhadora, a história de vida da Kayane é uma história de vida admirável, os pais são separados, a mãe criou as filhas sozinha, e ela estudava em colégio público, passou na Universidade Federal, se formou em letras, letras espanhol, e quando conheceu ele, foi na escola de línguas, Rio Pro, que ele era coordenador, ele era professor de inglês, que ele era formado em letras em inglês e ela de espanhol. Então, depois do casamento, ela quis uma segunda profissão, ela fez faculdade de contabilidade, ela tinha um emprego muito bom, ela, antes de estar nessa última empresa, ela trabalhou aqui no grupo Edson Queiroz, que é um grupo muito forte aqui do estado do Ceará, a Kayane ganhava bem, ela queria crescer, ela estava fazendo mestrado no Uruguai, ela tinha planos, ela era muito organizada, ela escrevia planos, escrevia diários, ela queria fazer o mestrado, queria fazer concurso para ser professora do Instituto Federal, de Faculdades Federais, então ela sempre queria crescer e ele sempre não tinha, ela até conta uma história que ela fala também dela no Instagram, que ele não termina após a graduação porque ele não faz o TCC, que ele quer que ela faça, ela diz que não vai fazer, que ela já deixou tudo organizado, então ela querendo sempre crescer nessa parte financeira e ele sempre trazendo dívidas, contas que ela tinha que estar pagando. Eu perguntei, ele tem histórico de uso de drogas que a gente sabe que é uma coisa que mexe muito com financeiro, não, era bebia, não, era parrista, não, mas tinha uma história de jogos, a família conta que ele tinha um negócio de jogos eletrônicos, não sei se seria o suficiente, porque como ele é funcionário do Estado do Ceará, ele é professor, como tu sabe, quando a gente volta no portal da transparência, o salário do Leonardo era muito bom, ele recebia em torno de 8.500 reais, teve meses agora que ele recebeu 12 mil reais, porque ele recebeu o dinheiro de um precatório, então assim, não justifica esse tanto de dívida, eles não tinham filhos, a prestação da casa não era um valor tão alto pelo que eles ganhavam, o carro dela também não era uma prestação alta, e ele ter matado, segundo o menor, a motivação seria dinheiro, ele estaria com uma dívida, com uma pessoa que ele chama de frente, de uma favela, e que ele queria matar, a morte da Caiane foi justamente para ele quitar essa dívida e ficar com o dinheiro, só que a gente sabe que não é só esse seguro de 60 mil, ele seria o herdeiro da Caiane, a casa, o banco que está, o carro ele quitar, então assim, o seguro era uma das coisas, e a polícia está investigando para ver se existem outros seguros, então assim, ainda tem muita coisa que a gente está bem no comecinho, é uma investigação que vai ser longa, porque todos os detalhes têm que ser apurados, no começo o que a gente tem é isso, o que eu tive acesso, como eu relatei anteriormente, os autos estão em segredo de justiça, a gente está esperando a habilitação. O seguro era de qual valor no final? Porque eu li de 30, 60 e 90 mil. É, na realidade era 60, mas por morte, se fosse alguma coisa diferente. era 30 mil. Se foi suicídio, vai cair o homicídio. Qual que eu li, no caso do homicídio seria 30 mil. Tá, diminui, ao invés de crescer o valor, ele diminui. O menino, o menor de idade, quando foi confrontado, quando se coloca, ela morreu de asfixia, quem asfixiou, ele já respondeu essa pergunta ou não? Não, até porque, até onde eu sei, quando houve a reinterição, onde ele assume, o laudo cadavé que ainda não tinha saído. ele fala se foi premeditado, há quanto tempo ele tinha sido contratado? Ele fala, porque é assim, a relação do Adriano com ele é a seguinte, o Adriano, apesar de casado, o menor fala que a mãe dele tinha um caso com esse Adriano. Então, o Adriano ia muito na residência dele, porque tinha esse romance aí com o Adriano. E o Adriano, segundo o menor relata, sabia que o menor fazia parte de uma facção criminosa. Então, na semana, porque o crime foi no sábado, ele chegou para o menor e disse, olha, sábado tem uma parada para a gente fazer, um assalto. Então, já tinha essa história, só que o menor fala que a sábado era só um assalto. Quando estava no caminho, que o Adriano pega ele, porque o crime aconteceu no município de Aquiraz, que faz parte aqui da região metropolitana, da Grande Fortaleza. Então, de onde ele estava, eu não sei bem a distância, mas era no mínimo uns 30 quilômetros por ali. Então, no caminho, o menor relata que o Adriano disse que não ia ser só um assalto, que eles estavam indo matar uma pessoa, que era um homem, e o mandante era o próprio marido. E ele disse que até, até o menor tem uma fala, que quando eles estão os três lá no supermercado, ele pergunta, mas por que você está matando, quer matar a sua mulher? Não, é negócio de chifre, ainda fala isso, sabe? que é uma coisa que não tem o menor sentido. Que era o quê? De chifre o quê? Que ela estaria traindo ele? É chifre e traição, só que não existe isso. Nunca houve isso. Então, a gente sabe da ligação do menor com o Adriano. Então, quem teria entrado em contato com o menor seria o Adriano. Essa ligação do Leonardo com o Adriano, eu acho que a polícia deve estar investigando. Para saber como é que eles fizeram, o que foi que apresentou, né? Porque o Leonardo até então é um professor, trabalhava na Secretaria de Educação, na SEDUC, aqui do Estado de Ceará. Ele tinha um cargo de comissão, né? Ele não era professor de aula, ele exercia um cargo de gestor na Secretaria da Educação. Então, assim, a gente não sabe como é que ele conhece esse rapaz. Como é que você consegue conhecer alguém para falar para matar a tua mulher? Eu sempre falo isso, né? Onde você vai para achar uma pessoa para matar? É que ele já está no jogo, já está devendo dinheiro para jogo, isso aquilo já vai... Pode ser que ali... Já passeia pelo crime, de alguma maneira. Exato. Ele tem uma... A ligação... O menor fala quanto que era o valor que eles iam ganhar para matar a Kayane? Não. O que o menor fala é que seria um valor quando ele recebesse o seguro. o menor não sabia se a transação foi com o Adriano, o Adriano deveria saber. Só sei que o menor relata que quando o Adriano deixa ele em casa, o Adriano dá 50 reais para ele e as bebidas alcoólicas que eles tiraram da casa. Whiskey, gin, vinho, esse tipo de coisa. Nossa, mãe. Olha, realmente... Os pais, como é que estão os pais dela? Eu tenho o meu maior contato, é com a mãe, a dona Luciana. A mãe dela. Como é que está a mãe dela? A mãe dela está, assim, arrasada, porque foram como se fossem duas mortes, né? Porque como o Leonardo chamava ela de mãe, realmente ela tinha ele como filha, ela tratava o Leonardo muito bem. Toda a família gostava do Leonardo. Então, foram duas coisas. As irmãs ficaram muito afavoradas, saíram de casa com medo. Era, assim, uma situação complicada, muito difícil. A Kayane era o sustentáculo delas. Ela era uma menina muito centrada. Ela era exemplo para as irmãs. Então, eram quatro mulheres, né? Ela era a mais velha. Então, e a dona Luciana, que é a mãe, a Kayane ajudava muito a dona Luciana, que ela está desempregada. Então, a Kayane chegava junto nessa parte, até do auxílio financeiro mesmo. Então, para elas, está sendo uma situação muito... A dona Luciana não come. ela já é uma senhora assim, magrinha. Ela já perdeu quatro quilos depois da morte da Kayane. Fico ligando, tentando leve para tomar um café. Dona Luciana, vou passar aí, vamos tomar um café. Porque, assim, a gente vê o sofrimento, né? A pessoa vai se definhando, né? A palavra é essa, porque é tanta tristeza, é tanta coisa que envolve tudo isso. E a perda também dela, né? A falta do convívio, dia a dia. Isso aí só vai crescendo. Quantos anos eles eram casados? Treze anos. Nossa, treze anos. Olha, doutora, Fabiana, tem mais alguma coisa que você queira contar do detalhe do caso? Beto, a gente só queria falar e contar com a notariedade do seu programa, que hoje era para ter sido realizada a audiência do menor, certo? E a gente não entendeu, até porque eu falei repetindo, porque isso aí está me deixando fora dos assuntos de habilitação nos autos, a audiência do menor era para ter sido hoje e por algum motivo não ocorreu, né? E a gente sabe a importância dessa audiência de apresentação ocorrer, porque senão com 45 dias ele é solto imediatamente. É, é o fim. A lei é assim. Então, essa audiência não houve hoje, a notícia que a gente tem aqui não foi remarcada ainda. Então, é muito importante essa audiência que nessa audiência a juíza decide pela manutenção ou não da internação dele. E a família não quer nem pensar nessa possibilidade desse menor ser solto. Ele vai fugir, lógico. O Adriano e o Leonardo estão presos o quê? Temporariamente, preventivamente? Estão presos, é, prisão preventiva, né? Que é uma prisão cautelar. Tá, eles ainda têm, eles ficam por 90 dias sendo postergados, não é isso? É, no caso, quando, quando, quando se trata de maior de idade, sempre confundo essas coisas. É, quando se trata de maior de idade, a gente sabe que, né, tem muita jurisprudência, né, como é um caso complexo ali, o juiz vai, vai justificando, né, a permanência da preventiva e tal. Mas, no caso do menor de idade, é automático. 45 dias, ele é solto. Tá na rua. Então, assim, a família hoje, clama pra que essa audiência aconteça, né, e que ele, ele, ele seja, continue internado. Lógico. E ele, pelo menos, já, já confessou uma boa parte. E daí ele some e ninguém mais vê. É, verdade. Aí você perde muita coisa, você perde tudo. Acabou. Doutora Fernanda, muito obrigado, a gente está aqui com o canal aberto, pra quando tiver novidade, por favor, nos avise, você tem o contato com a produção. E eu desejo um forte abraço pra mãe da Cânia, se um dia ela quiser dar entrevista também, o canal também está aqui, porque é muito importante, que eu sempre falo, que a família da vítima é a voz dela, a voz da vítima. A família da vítima também é uma vítima, é uma grande vítima, mas é a vítima que ainda pode falar por aquela que partiu. E se você, a mãe, o irmão, alguém, não tomar essa força, o caso fica fraco, porque quem faz a força de um caso, veja o Henri Borel, o Leniel é incansável, a gente precisa ter... Uma pessoa que pegue isso e leve adiante. Se a mãe não tem possibilidade, as irmãs, não pode todo mundo... As irmãs, o tio está muito atuante, mas a dona Luciana, ela já vai ficar forte, ela está se alimentando muito de Deus, está se alimentando da própria Kayane, que era uma pessoa muito forte. Então, se Deus quiser, em breve, ela vai poder dar uma entrevista para você. Está ótimo. Muito obrigado, doutora. Obrigada, doutora. E bom trabalho. Espero que tudo se lucide logo para daí conseguir avançar. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Tem o seu tempo, mas que ela entre no tempo. O importante é entrar. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. De nada. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. É aquilo, não é, Beto? Esse pessoal decreta segredo de justiça, fica complicado até para o advogado que está dando suporte para a família. E a segredo de justiça porque tem um menor de idade, é isso? Não sei qual é a necessidade. E ainda ela não está oficialmente como assistente da acusação, porque, na verdade, esse é o papel do promotor. Quando entra um advogado da família, da vítima, vai atuar como assistente da acusação. Mas a doutora Solange Beretta me falou uma vez, doutora Solange, se estiver errado, você me avisa, está aqui, vou ver se você me mandou o WhatsApp, que segredo de justiça você não pode falar o nome da pessoa, não que você não pode falar o que está nos autos. Você não pode falar o nome do menor, mas não o crime em si e o que está lá dentro. É, o nome do menor está sendo preservado. Eu não vi em lugar algum. Porque tem mais coisa também, porque tem os celulares que têm que ser analisados. A polícia está fazendo, certamente. Ela está levantando os celulares, perícia de local, o exame necroscópico. É que ela não teve acesso a tudo isso. Você tem que aguardar. saiu alguma coisa, eles divulgam alguma coisa, mas não tudo. Porque pode atrapalhar até a investigação. É assim, é temerário quando logo de pronto o delegado fala não, foi isso que aconteceu e foi assim e foi assado. Sem que tenha caminhado um pouco a investigação, tem que caminhar, Beto. Porque você recebe um monte de informação e você tem que triar tanto a perícia quanto a polícia, a investigação policial e a investigação criminal. Porque eu chego em um local, eu vejo lá uma determinada situação, eu posso passar para o delegado, olha, isso aqui é aqui, sangue e tal, houve uma tentativa aqui de limpeza. Quer dizer, e a investigação caminha junto. Então, pode aparecer um elemento, algum dado, que o delegado fala, olha, agora eu soube aqui que em tal caso eles estavam se encontrando, sabe esse tipo de coisa? Então, se de momento você já joga essas informações, você pode daqui a um tempo ter que chegar e falar assim, olha, a gente não era bem assim. E a perícia pior ainda. Por isso que tem que ter um tempo de amadurecimento mesmo da investigação. Então, você pode ter certeza que, olha, as câmeras todas estão sendo analisadas, os celulares, o que eles encontraram e o que não encontraram, porque eles entram em contato com a operadora. Sim. Não precisa doar o aparelho. 13 anos casado. 13 anos. Uma pessoa... Ele mudou ou ele sempre pensou e não exerceu? A pessoa muda. Passa a ser um assassino? Não. Dessa maneira, não. Caindo, partindo do princípio que ele realmente esteja, porque ele, como ainda está, tem que chamar de suspeito. Que ele esteja envolvido. Suspeito. Vamos imaginar aí que ele seja. 13 anos casado. Olha, Beto, para você ter uma atitude como essa, não é um dia que você acorda e fala assim, poxa, agora eu estou o cara mais sádico, perverso e sem caráter de ontem para hoje. Hoje eu acordei um indivíduo... Hoje eu acordei Charles Manson. Não. Exatamente. Não, não é assim, Beto. Isso é uma construção. Todos nós temos, toda a personalidade é construída ao longo da sua vida. Ele tem um convívio de 13 anos. mas, nesse período, ele não demonstrou realmente quem ele é. Porque não precisou? Porque não precisou. Porque tudo o que ele quis até então estava ok? Estava ok, Beto. Aí podemos ter, evidentemente, um cara narcisista, antissocial, porque ele não parece ter empatia nenhuma com uma pessoa que ele vive há 13 anos. Zero empatia. A ponto de chegar e falar assim, olha, eu vou deixar esse pedaço de madeira, um porrete, para matar a minha mulher. Você percebe a crueldade da morte? Exato. Eu quero que ela sofra. Então, não existe, Beto, a gente fala que estava uma morte misericordiosa, porque foi rápido. Eu dou um tiro. Eu já vi indivíduo, assassino falando isso. Eu não queria que ela sofresse, ela tinha que morrer. Então, eu dou um tiro. Eu já vi matador profissional falar isso. Eu não faço isso. É um tiro, e acabou. A pessoa, eu recebo a encomenda... Eu sou um matador, não sou um sádico. Ele não chegou a falar isso, mas é isso. Agora, o que a gente observa aqui? Gente, paulada, essa mulher sofreu inúmeras agressões porque ela não estava lá desmaiada. Se ela tem lesões pelo corpo, é porque ela lutou. Eu não estou perguntando, por exemplo, se ela tem lesões de violência sexual, porque... Me parece que não. Pode ser até que apareça, mas não parece ser esse o caso. Ali, a intenção era matar. Agora, uma dose de sadismo, eu não acredito também que esse menino, que o tal menor de menor, tenha feito sozinho. Posso estar enganado, porque às vezes... É o que a advogada fala, a gente não sabe se ela já estava morta quando eles entraram. até isso. Até essa possibilidade. Se tem a esganadura, então ela tem, porque você, para detectar isso, especificamente esganadura, tem marcas de dedo no pescoço dessa mulher. Claro que tem as lesões internas, pode ter fratura, dióide, uma série de... Essa região toda fica comprometida e tal. Não é isso. Externamente, tem as pontas dos dedos. e marca um guéu. Entendeu? Então... O Serena ficou olhando... O que mais me deixa aterrorizado nesses crimes assim, dessas familiares assim, é que eu acho que existe um prazer em quem exercita a morte. É que nem a Ana Flávia Gonçalves, mas que falem, ah, não, ela ficou lá embaixo. Ah, gente, não. Ela tem que ser... Sabe aquelas cenas de filme B que você tira a máscara e fala, sou eu? Exatamente. É aquela coisa que você fala assim, pô, no filme de terror o cara tira a máscara e depois mata, né? Não, ele quer mostrar quem é. Claro. Senão corre a graça de você morrer sem saber quem é o que te matar. Exatamente. Certo. Então, essa moça pode ter sido morta antes da chegada deles. Ela pode ter sido morta naquele momento e os três estarem participando. Ela pode ter apanhado. Você vê, ela é uma menina forte. Sim, você vê até a impressão que realmente eu tinha que ouvir das imagens que o menino é um rapaz, franzino, para matar uma pessoa assim. Se ele chega com um revólver, ok, Beto. Você não precisa nem chegar perto. Agora, dá uma paulada. Ela tem hematomas e ferimentos que condizem aí com instrumento, o ferimento é contuso e o instrumento é contundente. A gente sabe que o corpo humano é um instrumento contundente. A mordida, o soco, o pontapé, a cabeçada é um instrumento contundente. Então, tiveram que baquear essa mulher para poder esganar. Seguraram para acontecer isso? Ela levou uma pancada que ficou inconsciente ou meio atordoada para fazer? Porque, como ela não grita, e tem casas, eu vi a casa, tem casas coladas. É bem colada. É colada, tem casas muro, muro. Contanto que ouviram, ele no fundo ficar batendo, gritando. Não são terrenos de 7 mil metros quadrados com uma casa no meio. são colados. Ou vem ele batendo na porta. Se ele não entra nem com uma faca, nem com um pedaço de pau, um menino desse jeito, você é capaz de levantar, você está fazendo que é um menino bobo, saia daqui. Ou você pode sair gritando, porque o cara está com um pedaço de pau, ele não está com um revólver que vai te atirar ou uma faca que pode te mirar. Você tem que estar próximo. Você consegue sair, você consegue dar um grito, você consegue falar mais alto. Ela não fala mais alto, ela não grita, ninguém ouve nada. Pelo menos ninguém ouviu nada. Para ela ter sido... Como ela estava amordaçada, talvez o meu microscópio mostre, mas como que essa mulher não teve uma reação de grito, de álcool, só com o menino entrando, um catatau entrando? Eu vi essa informação que ela chega a falar para ele, não, não, pode levar tudo. Então, mas quem que ele fala isso? O garoto... É sempre o menino que fala. E ele está assumindo tudo, claro, evidentemente. Porque mesmo que ele fique agora no tal do centro socioeducativo, ele vai ficar... Isso não sair agora depois de 45 dias, porque a coisa é meio embolada, não é, Bela? Porque vai fazer, por exemplo, vão fazer exames para ver se ela não tinha uma droga no corpo. Sim, provavelmente. Alguém ali pode ter dado um Dormonide para ela antes das pessoas entrarem. Pode ser mentira que esse menino falou que ela disse a leva tudo, mas é até coerente. Sim, mas eu digo assim, como não é uma arma isso, aquilo, e ele não é uma arma. Ele não é uma menor. Então, mas Beto, você chegar, tem um elemento surpresa aí. Claro, entrar na sua casa. Então você está aqui, você vê o indivíduo, você fala, não, pode levar tudo, o cara parte para se não te dar uma paulada na cabeça, você cai. Você já caiu, ela não gritou. Não dá nem para gritar. E você viu, eu vi o quarto dela, onde ela estaria. Tem sangue. Já é uma porta, balcão, que sai para um corredor lateral. É, isso. Dá para ver ali, pelo que eu vi do vídeo, evidentemente não fui no local, mas eu vi ali mancha de sangue. Então, esganadura não provoca mancha de sangue. É daquela maneira. Tem na parede, assim. Então, provavelmente, ela levou a paulada. Então, se o rapaz vem e não fala nada, porque ela pode olhar e falar, nossa, é o elemento surpresa, jamais você está esperando isso. Tanto que a reação dela fala, leva tudo. Agora, ele vem para cima de você, já te dá uma paulada na cabeça, você pode baquear. E dá mais outras. Pode dar outra. Então, o que acontece? Não morreu, opa, ela está viva. Porque a gente não sabe se ela teve sangramento, se ela estava com aquela dificuldade, está formando... E aquela coisa que começa a... Respirar com sangue, entendeu? Saindo por dentro, pelo nariz, pela boca. A gente não sabe exatamente o tamanho desse ferimento. Foi superficial? Foi fratura? Teve traumatismo craniocefálico? Tem sangramento. Ela tentando respirar naqueles estertores, que eu já comentei aqui. Dá para você ver que está vivo. Então, vamos sufocar. Não, não deu certo por qualquer motivo. Esganadura. Então, tudo isso a gente só vai conseguir com o laudo de local e o laudo necroscópico. Provavelmente, eu faria isso. Eu sou legista, eu vou coletar material para o toxicológico. A gente tem que cercar tudo. Até para tentar entender. Porque você não sabe. Porque todo mundo mentindo, todo mundo calado. O menino fala isso, ele pode estar lá divagando. E é uma pessoa muito ruim, com 16 anos, dá tanta balada no ser humano. Ele ainda pergunta, segundo ele, que a advogada falou, mas por que você quer matar a sua mulher? Ah, ela está me botando o chifre. Ah, então está desculpado. Não é que nem aquele, meu pai abusava de mim. Então, você pode vir dar martelada, matar minha mãe, meu irmão? Não, não dá. Então, precisa de uma justificativa para não ficar tão assim, cruel. Mas aí, Beto, ninguém presta. Desculpa, tá? Ninguém presta, se for essa a realidade. O menino... Já é de facção criminosa. Com 16 anos, já está num caminho maravilhoso da delinquência. Não se pode esperar muito. O outro, um cara de 39 anos, ele vai com o carro do aplicativo. Por isso que tem GPS. Porque, na informação, eu não sabia que era o carro dele, mas é alugado. Muitos motoristas de aplicativo alugam o carro. E ele tem o GPS justamente por isso. Eu pensei que eles tivessem alugado. O cara vai... Olha a confiança do indivíduo. E, assim, ele vai com o carro dele. Ele vai com o carro dele. É impressionante como essas pessoas subestimam a polícia, a inteligência. O que é essa arrogância? É o narcisismo? Está tranquilo, entendeu? O cara fala... Eu estou com tudo inteiro. Está tudo comigo. A câmera, eu vou chegar lá, mas ninguém vai conseguir levantar porque não vai ver a placa. A polícia vai fazer isso. Essa polícia ineficiente que tem aqui nesse país. E é um caso atrás do outro que, só pelo relato, a historinha do marido, você já fica assim, quem é da área, Beto? Não cola. Você fala, essa história está quadrada, ela não está redonda. Ela está quadrada, está cheia de aresta. E que papo mais furado. O cara fala uma coisa, mas por quê? É bem isso que eu achei impressionante o tio falar. Mas por que separa um do outro? Para quê? Quer dizer, ele fica machucado lá no quartinho do fundo e a mulher aqui? Aí ele fala que escutou o cara falar dos cartões e não tem um cartão. E só com dois bandidos. Outra coisa interessante. Porque, geralmente, quando você amarra alguém, tem um bandido para ficar olhando. Que fica olhando, claro. Mas olha outro dado interessante que a gente não viu, não passou pelo vídeo, mas existe a imagem. Quando ele vai abrir, qual o vídeo que tem aí? Mas eu acho que não pega, porque eu não vi esse momento. Ah, tem o vídeo dele se encontrando, a gente pega aqui. Olha só, qual é a história? Eu saí para aguar as plantas, lavar calçado, que eu faço isso toda noite. Só que quando ele abre o portão, os caras já estavam lá. E a história o quê? Ah, que é o que ela fala ali. Eu tinha que estar aguando. Espera um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou buscar a mangueira. Espera, vocês chegaram dois minutos a gente. Gente, desculpa ali. É, ou sim. Vocês não leram o roteiro direito? Então, mas eu estou seguindo o roteiro um minuto, que para aí eu tenho que estar aguando. O que vocês estão fazendo aqui? O cara entra para pegar a mangueira. Não precisa nem pegar a mangueira. Abriu, já entra, então, se é assim. Mas só que o cara não fica esperando alguém no portão abrir. Imagina, escuta, você abre o portão e vê dois caras. O que você faz? Você fecha o portão. Correndo e grita. E correndo ainda. E grita, feita uma pessoa louca. Feita uma pessoa louca. Aí você vira o tal do treze, porque dizem que bandido não pega treze, né? Treze é louco. É, treze é louco. Sei lá, fala com Jesus, fala qualquer coisa e sai gritando. Exatamente. Então, você vai falar assim, um minutinho. Porra, vocês chegaram aqui antes. Eu tinha que estar aguando. Espera aí que eu vou pegar a mangueira, então, para fazer tudo certinho, tá? Aí você vai lá com a mangueira. Eu não vi essa imagem. Eu vejo só o momento ali. Não, só ali. Uma coisa meio confusa. Só uma coisa, o Aru está me passando aqui, que o Superchat já está encerrado. Daqui a pouco, a gente já vai fazer o sorteio. Muito obrigado pela participação de todos. Mas é sempre muito triste, Beto. É como aquele filme, Dormindo com o Inimigo. Aquela série da Julia Roberts. E tem uma série do Discovery, que é Dormindo com o Inimigo. Você passa treze anos, doze anos, do lado de uma pessoa que você acha que você conhece. E o indivíduo é capaz de fazer isso. Quantos anos você ficou com ele, com a Mariana? Sete anos. Sete anos. Ele sempre foi do jeito do final? Não. Então, vai evoluindo. Porque, conforme o indivíduo vai ficando cada vez mais confortável, e ele tem certeza que a presa está ali, que ela não vai fugir, ela vai fazendo isso. Até que chegou o momento que, provavelmente, é alguma coisa de dinheiro, Beto. Olha, porque como ela reclama que ele gasta muito, e ela quer ter uma ascensão, ela ajuda a mãe, ela deve ajudar alguns irmãos, com as irmãs. Exato, as irmãs. E aí, se pôr, dentro de casa, você que é funcionário público, tem... Se você não ajuda, se você não ajuda, não atrapalha. Você já não dá. Você está ganhando oito pau por mês, às vezes doze. Não dá para você viver... Então, você olha o nível... Ela devia já estar cansada. Cansada. Então, ele pega, ele deveria estar com algum problema mais sério de grana. Jogo, não se sabe... Que tipo de jogo, além de tudo. Ah, é desses online e tal, mas isso pode ser... Pôquer da vida. Pode ser dinheiro. Cassino clandestino. Não justifica, tá, Beto? Ó, cassino clandestino. Tudo que é clandestino já é crime. Tudo que vai para o crime, você vai encontrando pessoas que não devem. Claro. Então, é onde ele poderia conhecer esse Adriano. É, esse Adriano. Porque, de novo, como que uma pessoa... Eu vou andar na vida paulista... Beto, se eu tiver... Parando as pessoas... Oi, por favor, eu estou querendo matar uma pessoa. Você conhece alguém para me explicar? Mas você sabe, Beto, que se eu tiver agora que matar alguém, eu não tenho com quem falar. Eu vou ter que fazer sozinha, tá? Porque eu não tenho ninguém. O que eu vou falar? Você me ajuda lá a matar? O que eu vou falar? É uma coisa que você fala assim... Apesar que eu poderia fazer um crime perfeito, né? Ah, isso. A gente ainda vai conversar sobre isso. Mas, assim, eu não tenho ninguém. Eu estou pensando aqui. Não, eu não tenho. Graças a Deus. Eu não sei. Graças a Deus, exato. Apesar de ter... Que eu convivo com o crime o tempo todo. Eu não tenho. Não, eu estou, graças a Deus, de não conviver com pessoas que poderiam me dizer quem eu poderia contratar. Mas eu vou te dizer uma. Não foi uma vez. Eu já conheci umas duas pessoas que chegaram para mim. Olha, se a senhora precisar, eu estou aí, tá? Guardou o telefone? Não. Está no Insta. Está no Insta. Quando você está nessa linha tênue, gente, que separa o bem do mal aqui, você começa a ter contato com pessoas dos dois lados. Sim, lógico. Quando já me ofereceram, eu falei, muito obrigada, agradeço de coração. Se eu precisar, eu vou falar com você. Não, eu já tive, assim, o que eu digo, assim, eu já tenho amigos policiais que falam, Beto, se acontecer alguma coisa com você, você me liga. Ah, sim. Não, assim, você precisa dar um jeito aí. Não, não é isso. Você me liga que eu dou uma resolvida. Não, se acontecer alguma coisa com você, me liga na hora. Me liga na hora que eu vou te dar o suporte e tal. Porque a gente tem um grupo de WhatsApp só nosso, eu já jogo no grupo de WhatsApp, manda a placa, eu falo o que tem acontecendo. Isso é maravilhoso, porque, na verdade, é uma segurança. Se alguém vier em cima de mim, ou de alguém próximo a mim, eu posso buscar um socorro. Diferente do que se você precisar, também vai ser precisar. Aconteceu comigo já faz tempo, né? Uma pessoa, então, que era ótima, ótima. Era uma moça e tinha umas coisas muito estranhas que eu não posso falar. Mas era assim, uma moça. Quem que não gostava daquela pessoa, né? E ele... Mas, assim, agora eu não tenho. Como que essas pessoas têm essa facilidade? Cara, eu te dou 50 por enquanto? 50 reais! E é uma coisa assim, você chama um que já chama outro. Claro, Beto. Mas todo mundo na mesma panela. É muita gente ali... Mas o Adriano e o menino já descobriram o elo. Apesar do Adriano ser casado, tinha um caso emprestado. E olha só, e vão matar a mulher porque ela mata chifre. E o cara, o Adriano mata chifre na mulher dele... Com a mãe do garoto. Com a mãe do garoto, que ele está pegando e levando... Não, é uma moral muito elástica. É muito elástica, né? É muito machista essa mulher. Claro, né? Porque a mulher botando chifre no marido não pode. Agora, o cara é normal. É do homem. É do homem, Beto. Isso é um feminicídio, óbvio. Claro. Sem do tal. Mas é de uma relação... Porque parece não ter uma violência doméstica. Mas entraria naquilo que a gente começou lá e falando... Talvez ela vivesse, não pelo Instagram, mas para os seus, com uma máscara social, de não transparecer algo que ela vivesse. Também. Porque uma pessoa que se dedica tanto, que as pessoas admiram, que a família... Não pode ter esse erro de... Não pode ter esse erro. relação... Outra coisa. A violência doméstica também pode ser... Psicológica. Pode ser psicológica e patrimonial. Que é o que ele pediu e está fazendo. Que é o que ele está fazendo. A ponto dela se incomodar. Era algo importante para ela, porque ela batalha, ela está querendo crescer, ela quer estabilidade, ela quer melhores condições, ela está fazendo por isso. Porque ela tem, inclusive, me parece, porque ela ajudava até a mãe. Ah, sim. Ela estava desempregada das irmãs. Então, a violência já estava instalada, Beto. A violência patrimonial. A primeira coisa que a gente observa aqui. Entendeu? Do indivíduo não ter respeito, não colaborar. Porque, assim, você não pode ajudar, não atrapalha. Não, ele fazia questão de pegar, acho que, todo o dinheiro dele, se realmente for isso, e gastar irresponsavelmente, ter que usar o dinheiro dela. Então, ela está numa situação de que ela não pode fazer, talvez, o que ela quisesse. Ele é o cara mais folgado. 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 A situação está confortável. Opa, eu posso gastar aqui 12 mil, 8 mil, todo o meu salário. Tem ela para segurar. E ela submissa nessa relação. Já estava incomodando, a ponto da família perceber alguma coisa. Então, não precisa o cara dar um murro na cara dela. Principalmente para uma mulher que é batalhadora assim, que aspira a ter melhores condições, que investe no estudo. Você tem um saco de batata desse do lado dela? Não, e o saco de batata é uma coisa, uma pessoa que, além de tudo, te abre um buraco para você se jogar. Eu imagino, eu nunca, não tive, não terei, mas eu imagino que deve ser horrível. Não terei porque eu não vou ter, gente. Porque é uma coisa assim, primeiro que eu estou com o Aruno, a gente não tem, mas eu jamais namoraria, ou teria relação, com uma pessoa que tem vícios destruidores. Como drogas e como jogo. Como jogo, que vai dinheiro, é corrida de cavalo, é jogatina. É uma coisa impressionante. Não dá, gente. Assim, porque é um buraco sem fundo. Sem fundo. E vai bater em você, não tem como não. Não tem como, se você está junto. Não tem. É assim, ah, mas não tem, eu não vou, eu não entro, eu sinto muito, está drogado, vai buscar ajuda profissional, vai se virar um ser humano melhor, para daí você se relacionar com alguém. Seu namorado e sua namorada não podem ser uma pia de salvação. E essa pessoa também não pode acreditar que vai salvar. Que vai salvar, gente. Não dá. Não dá. Tem que ter ajuda profissional e outro, o indivíduo precisa querer se cuidar. Porque não adianta uma trempla lá, uma equipe de psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, você põe todo mundo. Se o indivíduo não quer, e jogo é uma coisa, é vício. Mas eu me lembro que eu fui uma vez, quando tinha aqueles bingos, e para mim bingo era tinquina, lembra? Ah, sim. De igreja, que você punha feijãozinho. Ia colocando feijão. Era divertido, era uma panela croque, que vem... Imagina que família de italiano não tem, não joga, né? Imagina, adorava. Tômbola. Tômbola, super divertido. E aí sempre tem alguém que bate, o feijão sai, a tia briga com o tio. É maravilhoso. E eu fui para o bingo achando que eu ia encontrar um monte de tia pina ali para a gente jogar e por uma panela croque. Mas tem umas venhadas lá. Era uma coisa super séria, as pessoas são muito viciadas. É uma coisa assim de... Mulheres de jornais. É um vício de gastar. E você vem passando o cartão, passando o cartão. O vício tem a ver com impulsividade e ansiedade. Então, ansiedade leva... Para eu conseguir melhorar, eu busco isso. E vira, literalmente, se você tomasse uma droga. Eu não gosto. Quando eu tive que fazer um trabalho em Las Vegas uma vez, eu passei pelo cassino. Você tem que ir para todo hotel, você passa por um cassino. E aí estava lá um cara jogando rolo. Eu parei e fiquei... Porque eu não gosto. Realmente, você não vai me ver gastando um centavo em jogo. Eu não acho divertido. Eu não jogo nem carta. Não, eu posso jogar buraco, por exemplo. Mas se você chegar para mim e falar, mas depois o dinheiro eu já não estou mais. Porque eu não acho legal. Se não, vira uma coisa assim. Eu não gosto. Eu não gosto de gastar. Eu vi um cara, ele me lembro direitinho, ele pôs 400 dólares. E pegou um monte de ficha e fez umas coisas assim, naqueles negócios, que eu nunca entendo o que é. Eu sei que é verde, vermelho e preto. Perdeu tudo. Aí o cara faz aquelas coisas. E eles põem dinheiro no negócio que faz umas coisas muito engraçadas. Ele pegou, pôs mais 400 dólares. E eu fiquei... Então eu falei assim, já foram 800. O outro ele tirou um cartão. Perdeu. Tirou um cartão de crédito. Não, e vai. E veio mais ficha do que aqueles de 400. Eu falei, esse cara já está perdendo aqui um carro daqui a pouco. Mas ele tem grana. Por isso que daí você vê, ao lado, é um monte de banco que te dá crédito fácil, que compra relógio. Você fala, cara, esse cara está se destruindo aqui na minha frente. E não. É como que... Imagina, então, você ser casada com esse cara que está delapidando a sua vida. Talvez ela estivesse colocando, porque 13 anos, para ele, foi suportável e bom, porque ela não questionou. Exato. ou que ele não chegou num momento crítico de que saiu do controle e eu estou devendo para alguém que está me ameaçando ou qualquer coisa assim. É evidentemente que ele ia procurar, porque esse indivíduo, Beto, é nas pequenas coisas que a gente observa, se tudo isso for verdade, que eu acredito, que esse menino não ia ter capacidade para pegar todos esses detalhes. Você chegar para o cara e falar assim, leve as alianças e ela tem um anel... Isso, para mim, é muito icônico. Leve o anel que ela tem no dedo. Que vale. Que vale. Você já pensou? Gente, o indivíduo, se eu tenho conhecimento, se aquela criatura está na minha frente e ele fala que fez isso ou alguém... Já fechou para mim o diagnóstico, Beto. Qual que é? Não. Isso é um indivíduo. Você acha que presta um indivíduo desse? No mínimo, ele é mau caráter. Não levar as alianças, né? Não, perverso. Isso chama-se perversão. Não, olha, leva as alianças para você ver o valor que ele dá porque se eles usavam aliança. Eu nunca usei aliança, né? Mas tem gente que se você usa... Eu tenho uma, mas eu só uso em casa que eu tenho medo de perder. Então, se você usa... É meu anel. É porque você preza aquilo, porque é um símbolo do relacionamento, etc. Leve as alianças e o anel que ela não tira do dedo. Imagina o que não é esse anel. Porque esse anel, esse cara já devia estar com alguma coisa com grana. Eu uso esse anel. Ela falou, não, esse anel não. Aquele anel devia ser uma série de simbolismos para ela, de uma conquista, de um salário, de uma promoção. Do diploma, sei lá. Mas leva, tira dela. Tira dela. Tira dela e leva ao nosso casamento. Leva tudo aquilo que a gente combinou que faria. Porque para mim não vale nada. Porque não vale nada. Porque ela parou de ter necessidade. Ela vai ser melhor para mim morta agora. Porque a advogada aponta uma coisa muito interessante. Não é o seguro de vida. Não. É todo o resto. Todo o resto. Os carros vão ser... Vai acabar o lançamento porque quitou. morreu. Uma morte quita por causa do seguro. A casa. A casa. Então, só aqui você tem dois carros e uma casa. E ele ia para Portugal. Ele ia para Portugal. Ah, exatamente. Ele estava com passagens. Ele comprou as passagens. Para ela também. E disse o seguinte, comprou. Mas qual foi a explicação dele? Verdade, boa. Eu tinha esquecido desse detalhe. Qual foi a explicação dele? Não, nós fizemos um pacto que se acontecesse alguma coisa com um de nós dois, nós iríamos pegar... o corpo ia ser cremado e nós iríamos jogar lá em Portugal. Então, se eu morresse, ela já deveria... É interessante, não é? Dias antes... Dias antes ele fez um pacto. É, porque ele disse que aquelas passagens para Portugal eram um pacto que eles haviam feito. Mas ela ia para Portugal? Não, um dos dois. O pacto é o seguinte, se um de nós morrer... Nesse período até a passagem sair? É. É para levar cinzas para ser jogada em Portugal. Mas ele compra a passagem antes da morte. E que pacto maluco é esse? Se o Arué virar para mim agora e falar assim... Você está esperando que a pessoa vá morrer? Vamos fazer isso. Vamos combinar que se um de nós dois morrer a gente vai para Portugal, mas eu já comprei a passagem. Então, quem vai morrer é você. E eu comprei a passagem para daqui a dez dias. Vamos acelerar? Ele não tem o que alegar. Ele comprou duas passagens provavelmente para outra pessoa. Não sabe escrever a história, né? Não, não sabe. Essa de... Opa, espera aí, estou fugindo do roteiro. Espera um minutinho que eu vou pegar a mangueira porque vocês têm que chegar. Isso é fantástico. Abrir a porta, os caras já estão lá, mas, gente, eu tinha que estar com a mangueira na mão. Espera. É, vou buscar a mangueira. Ele não sabe nem reescrever a cena na hora. Ele não tem improviso. Ele podia falar, nossa... Já que entrou, já entra. Ai, meu Deus, o que vocês querem? Entra, gente, entra. Mas é a mangueira. Esquece a mangueira, já abri a porta. Bem, é uma coisa assim. Não, é o fim. Agora, voltando aqui ao centro. Vamos ver. Põe o vídeo aí. Vamos ver. Quantos vídeos são, Saulo? Três, vamos por um. Vamos ver se a gente consegue ver o momento que ele vai, não vai, pega a mangueira. Esse é o quê? É que é tão longe. Quando eles entram. O carro vai passar. Esse daí está o Adriano e o Menor. É. O Di Menor. É o Di Menor. É que fica distante isso, viu? Eles devem ter imagens melhores lá. Isso é na casa ainda? É na casa, sim. Olha lá. Você não consegue ver esse momento. Esse daí já foi. Vamos para o plano. Esse aí o Adriano e o Di Menor estavam chegando. É. Sorridentes, tal. Aqui é o shopping, né? É. Vai ter uma imagem. Vamos ver se eles conversando aí. Olha lá. Os dois entrando. Só que 20 minutos antes, o marido já estava aí dentro. Esse é o quê? Isso foi uma hora antes. Os dois passando. Agora ele passando. Esse aí é ele. Esse é o marido. Ele volta. Olha lá os dois saindo. atrás dele. Nossa, que coincidências da vida, não? É uma coisa assim impressionante. E lá dentro não tem imagem de onde eles poderiam estar? Deve estar. Deve ter. Deve estar buscando, né? Onde ele foi. Diz que ele foi fazer compra. Então, ele pode ter ido em uma loja, no supermercado, para dar uma disfarçada. Você viu ela falando que ia fazer o jantar para ela? Ai, que danado. Olha, eu vou te falar. Uma hora antes, gente. Uma hora. Haja coincidência. E o que esses caras estavam conversando com eles, bandidos? É totalmente fora do que ele vai contar. Isso me lembra o caso que a gente tem aqui da Cíntia, que eu até comentei ontem da Cíntia, que eu entrevistei a mãe, que se chama Cíntia, da Letícia, lá do Rio de Janeiro, que a moça estava grávida de oito meses. Oito meses. E o marido fazendo... Ele se reformou no apartamento. Ele na casa da Cíntia, da sogra, fazendo bizuguezinho, minha paixãozinha, meu big kiss, fazendo café da manhã para ela naquele dia. E vem a motoqueira com garupa, atira, dá cinco tiros nela, ainda dá um tiro na mãe que vai... Nossa, Cíntia, aquela cena é fortíssima. Ela se agarra. É o que você espera que o Alexandre Nardone fizesse. Nossa senhora, mas ela vai lá, ela se atraca com aquele... Ela se atraca. Impressionante aquilo. Eu não cata ele, porque ele dá um tiro nela, na perna. E ela nem percebe. Ela nem percebe, exatamente. Ela vai para o hospital, quando chega e fala... Não, está tudo bem, eu quero saber a minha filha. E ela... Aquilo só finge. E aquilo foi... E o cara dormindo na casa da Cíntia. Mas você imagina o Leonardo chamando a mulher de mãe? Mãe, é a mesma coisa. E ele articulando a morte da mulher porque não queria ser pai. Meu caro... Certo, isso é personalidade psicopática. Tem uma psicopatia. Opa, tem esse distanciamento emocional. E o cara pode viver muito tempo, ele não se mostra. E aquilo que você falou... Enquanto está confortável. Não é que o psicopata, logo de cara, você vai ver. Não, ele adula, ele faz charminho para a sogra, chama de mãe, fala com as mulheres. Por quê? Porque está confortável, é a máscara social dele. A partir do momento, aquilo que você falou, não pode atrapalhar. Não pode atrapalhar. Atrapalhou, matar. Na hora de passar. Não. Então, uma pessoa que chama a sogra de mãe, que fica lá, que 13 anos, de repente chega e fala assim, pega uns pelas de pau aqui para vocês matarem a minha mulher, tira a aliança e tal. É porque nada daquilo tem valor para ele, Beto. Nem esses símbolos e nem... Não tem sentimentos. Pela mulher, nem pela sogra, nem por ninguém, a não ser ele. Então, a minha situação complicou. Não estou vendo outra saída, porque, se eu for falar com ela, ela não vai querer me dar grana. vai querer separar. Então, vou matar. Essa vaca aí. Exato. Porque daí ele vai falar, pô, eu vou ficar com o seguro, porque isso é 30, 60, mas já é uma grana, a casa, o carro, beleza. Ele é empregado. Esse anel tem alguma economicidade muito forte. Sei lá, ele pediu, falou, preciso aí de, sei lá, de mil reais. Esse anel não dá para você. Ah, não, eu vou comprar. Ela compra o anel. Esse dinheiro era para mim. O que você compra esse anel? Ou ele pede. Ou ele pede, ela vende esse anel. Ela falou, não, esse anel não. O anel deve ter tido alguma coisa muito forte para ele, tanto que ele não fica, não é? Ele fala, leva. Claro. E as alianças também. Eu quero que ela saiba que esse anel vai ser vendido por nada. Pode ser que ele nem perceba, mas a aliança é exatamente isso. O valor que ele não dá para tudo aquilo que ele viveu com aquela pessoa. É só uma aliança estar aqui. Não, não tem significado nenhum. Porque talvez, quando ela disse um não para ele, ah, então agora você não vai mais brincar comigo. Exato. O psicopata é bem assim. O da Letícia, não é? Ele pode passar. Ele fala, eu não quero ser pai. E ela está grávida de oito meses. Esse bebê vai nascer daqui a um. É. Eu não quero ser pai. Que coisa mais chata. Que coisa mais chata. Eu já vou liquidar esse assunto. Isso é uma personalidade psicopática. Não tem como, Beto. Não é só narcisismo. Não é só um transtorno antissocial que talvez a pessoa tenha um... Ele consegue ainda estabelecer uma relação afetiva com alguém. Ele não tem com ninguém. Ele está tudo bem, tudo ótimo, enquanto está bom para ele. Então, ele faz o papel do genro carinhoso, do marido e tal. Treze anos, quinze anos. Agora, existe afeminicido de outras formas? Claro que sim. Existe também aquele marido, aquela pessoa oprimida. A mulher é um... Está virada no giraia. Transforma a vida do indivíduo no inferno. Nós já vimos isso. O cara chega a um ponto que fala que não aguenta mais. Mata a mulher. Aquele cara passivo. Que ele fica recebendo, recebendo. Ele não fala nada. A mulher tripudia em cima. Nós já vimos casos assim. Que os filhos não acreditavam que o pai tivesse matado a mãe. Falaram, não, meu pai, não. Ele cortou até a cabeça da mulher. Cortou a ponta dos dedos, lembra? Ele foi jogar a cabeça dentro do condomínio. Ela me batia todo dia. Aqui também ela era danada. Não, ela batia nele, humilhava. E os filhos, meu pai, foram na delegacia e foram juntos. Só do indivíduo. E ele tinha muita vergonha exatamente por ser homem, falar da mulher bater nele. Exatamente. Mas ele é a exceção que confirma a regra. Ele é só isso. Outra coisa, eu vi um comentário que alguém fez. Poxa, e como é que fica a situação que a gente apoia? Eu sou da família, eu pego a pessoa, eu apoio, eu falo, vem morar na minha casa, vem, parará, parará, e depois de dois dias a pessoa volta para o marido. Gente, é assim. É frustrante. Às vezes você dá todo o suporte, você fala, não, vem para cá. Mas a gente tem que entender que é difícil. Tem gente que está no momento de romper isso e se sente fortalecida, tem gente que não. Eu costumo falar, que violência doméstica a gente se frustra. Os policiais também, porque você vai lá, você faz. A senhora tem que vir aqui. Ela volta lá e fala, não, eu não quero mais levar adiante. É porque ele bebeu. É porque... E esse comportamento você vai estender para todas as mulheres que são vítimas? Não, não é? Não. Você não pode pegar o comportamento de uma pessoa e, através daquilo, virar uma referência. Ah, essa mulherada gosta de apanhar. Eu não vou ficar me preocupando com esse tipo de coisa. Vai lá, daqui a pouco, amanhã ela já está com o cara de novo. Gente, cuidado com a generalização. E a dominação é muito forte. É muito forte esse caso. Ninguém gosta de viver, a não ser casos em que a gente tenha ali um sádico e um masoquista. Existe relação? Sim, existe, gente. Mas não é o que a gente está comentando aqui. Tem gente que gosta, realmente, e está muito ligado a sexo, o sadomasoquismo. Nós já vimos relações assim, que a mulher batia no cara, o cara batia nela. Aí ela ia para o hospital, o cara estava do lado, aí ela batia nele, ele ia para o hospital, ela estava do lado levando sopa para o cara, chegava em casa, os dois se pegavam. Aí já é um outro componente. Não é porque você pega um elemento, ah, então isso aqui já definiu. Não é assim. Quando você vai avaliar um caso, você tem que pegar todos, a questão cultural, a personalidade daquela mulher, da dependência psicológica, emocional que ela tem, do indivíduo, tem indivíduo que é narcisista, tem indivíduo que é bruto, e aí entra a questão cultural também, que o homem pode fazer isso. São tantas coisas que a gente tem que avaliar em cada caso que a gente não pode generalizar, Beto. No crime, também não. Eu falo muito para os meus alunos, gente, a pessoa é muito mais do que o crime que ela cometeu. Até chegar no crime, muita coisa existe. Muita coisa. Então, para eu entender a mente desse criminoso, eu tenho que buscar quando ele estava na barriga da mãe. é bem por aí. O indivíduo é muito mais do que a doença que ele tem. Por quê? Para eu entender aquela mente doente, eu preciso buscar na avó para poder entender. Então, comentários rasos em cima de um aspecto só não leva a nada. Você está tripudiando em cima do sofrimento da outra pessoa. elucubração. Eu fico aqui falando as questões são todas muito complexas quando a gente fala de comportamento humano. Nada é absoluto, tudo é relativo. Porque você tem que considerar todos esses aspectos, o cultural, o psicológico, o emocional. Como é aquela estrutura familiar, aquela mulher com aquele homem? Ninguém gosta de viver submissa à vontade do outro. Ninguém gosta de apanhar todo dia. ninguém gosta de você se esforçar e o cara vai lá e arranca a sua grana. Ele te separa da família, dos amigos, a não ser que seja uma relação específica como essa que a gente fala aqui. Com certeza. Não é isso? Perfeita, Rosana. Você é sempre perfeita. Obrigada. Sou perfeita. Mas é assim. De perto, ninguém é normal. De perto, ninguém é normal. É. Uma coisa e ficar ligado nos sinais. A gente tem que se ligar nos sinais. Vocês querem comentar, perguntar alguma coisa? Só vou pedir para você pegar o microfone ali para mim. Enquanto isso, estão me perguntando da Odete. A Odete, ela tem 13 anos. E outra coisa que pediram para eu falar é que o canal está no Spotify também. Não está... O Alan que está me lembrando. Ele não está sincronizado. Essa live de hoje, não sei lá quando vai entrar. Eu estou pegando... Eu abri no podcast as coisas mais antigas, mas são boas também, porque sempre é bom reouvir. Se você puder também seguir no Spotify, agradeço. Só procurar Beto Ribeiro, o crime SA está lá. Pergunta. Doutora, eu achei estranho a ausência de som da vítima e os vizinhos ter ouvido o criminoso após um tempo. Talvez exista a possibilidade dele até ter iniciado o crime ali e depois chegar o pessoal para concretizar o que eles tinham combinado. Mas, nesse caso, tem algum exame específico que eu sei que tem o exame que mostra aproximadamente o horário da morte. Mas, nesse caso, teria algum exame que mostraria exatamente para confrontar com o horário da câmera para mostrar se ela já tinha sido morta ou não? Sim. A gente sempre fala em estimativa da hora da morte. Nunca é preciso. Não é que nem o CSI. O cara chega lá, põe um termômetro no fígado e fala duas horas, 32 minutos e cinco segundos. Não existe isso. É sempre estimativa. A gente tem que considerar características do corpo da vítima, do ambiente. Tudo isso vai influenciar a medicação que a pessoa toma. Se você toma muito antibiótico, pode retardar, pode alterar os fenômenos cadavéricos. Então, é por isso que o exame tem que ser muito bem feito. Tanto no local, esse tem exame de local porque o cadáver estava lá mesmo que não tivesse, teria. Então, o perito tem condição de avaliar isso. uma rigidez. Espera aí, o caso aconteceu... Tá bom, eu fui chamado há três horas após a ocorrência. A gente já tem condição de avaliar ali. Você pega um corpo totalmente rígido, frio, a gente sabe que o corpo esfria como um motor de um carro, um grau por hora. Então, você já tem essa ideia. Você fala, pô, eu chego aqui, o cadáver está totalmente rígido. A rigidez tem um processo. Começa na região mandíbula, região cervical, braço, tal. Tudo isso você tem condição. As hipóstases, que é aquela sedimentação do sangue, que ele vai para as partes mais baixas. Então, tudo isso o perito pode avaliar. Ele já tem uma ideia. Fala, poxa, essa mulher está... As hipóstases estão todas formadas. Essa mulher está rígida, inteira. Isso não aconteceu há duas horas, nem há três horas. Tem esse fator. no laudo necroscópico, o legista também tem possibilidade de avaliar se as lesões foram feitas anti-mortem, peri-mortem ou pós-mortem. Então, também pode ser valiosa. Espera aí, essa mulher está com todas essas lesões que foram produzidas antes da morte. Então, espera aí. Sabe, pela característica? ela já apanhou, ela já... Ela tem marcas de esganadura que têm reação vital, mas ela tem paulada na cabeça que não é. Então, todos esses elementos vão ser importantes para você estabelecer a dinâmica do evento, se já aconteceu antes. Porque tem câmera, você tem horário. O GPS do vírgula, você tem horário. Quando eles chegaram, quando eles saíram e quando a polícia foi avisada. Quando a perícia chegou. quando chegou no ML. Então, se for bem feito, tem possibilidade de ver tudo isso. Olha, só uma coisa. Salvo, conta para essa câmera aqui, que é a minha over-the-show. Eu estava assim, parecia que eu sou um reptiliano, porque eu fiz assim, olha. Fiz assim? É. Isso aqui é a minhoca da Rosângela. Essa é uma minhoca fálica. É a minhoca da Rosângela. É a minhoca fálica, gente. Tem pergunta? Tem. Como existem algumas evidências relacionadas à questão financeira, nesse caso, então, é provável que eles façam perícia, verifiquem as contas... Ou, perdão, as contas bancárias, dele, dela. Dele, dela. Sei lá, se eles fizerem empréstimos. Mensagem. Porque ele pode dizer, cara, você vai pagar ou eu vou apagar você. Pode ser assim também. Não, cadê o pagamento? Você falou que ia ser hoje. Tudo isso é levantado. Briga entre os dois, de repente. Briga também. Tem que achar os celulares. Tem que achar os celulares. De novo, você está perdendo dinheiro. Eu não quero isso. Exatamente. Você que foi gastar dinheiro nesse anel tem coisa. Por que você não vende esse anel para me ajudar? O que você tem com essa história de anel? Você poderia perfeitamente... Coisas do gênero. Então, vai desde o levantamento bancário dos dois, sacar dinheiro, para onde foi o dinheiro. Siga o dinheiro. É como no filme. Siga o dinheiro. Então, tirou 10 mil da conta dela. Foi para dele, mas da dele foi para onde? Então, tem possibilidade, sim. Isso é investigação policial. E os telefones todos são levantados pela perícia. Todos os dados, conversa e tal. Daris, quer perguntar? O que é obrigado. Uma dúvida, que a senhora lidou muito com essas situações do intercriminis, do planejamento, até a pessoa pensar em executar, como ela vai consumar? Tem uma lógica, então, que, como se ele foi bem amador, ele chamou o menor, porque poderia apenas ser reduzida. E esse desfecho de não ter conseguido dar a paulada ser o fatal para ter retirado a vida dela, mas, então, a esganadura foi que, de repente, possa ter, então, não conseguiu executar com a paulada, viu que ela estava, talvez, agonizando e ter concluído. Tem, às vezes, uma epidemiologia, se a gente imaginar números, estatística, que poderia ter sido nesse inteirinho. De demonstrar esse tipo de coisa? Porque, para afastar depois, se ficar só que esse rapaz, que foi ele que fez, e provar também se foi ele, se foi o Adriano ou o próprio Leonardo? É. Olha, uma coisa interessante que eu não sei se foi verificado e poderia coletar material sob as unhas, porque, se ele esganou, ele tem pele da vítima. Se o marido esganou, ele tem pele da vítima sob as unhas. Foi coletado? Porque ele entrou como vítima primeiro. Eu acredito que eles não falaram assim, não, se a vítima, está bom, nós vamos coletar alguns materiais, porque isso aqui é praxe, não é praxe. Então, já dá para tirar. Dos acusados, foram pegos três dias depois. Foi coletado? porque também nem o laudo estava pronto. Então, o legista falou, olha, ela foi esganada. Pode ser, tenta coletar alguma coisa sobre as unhas, porque você vai apertar o pescoço, Beto, você tem aí uma lâmina que sai um pouquinho aqui, da carne, você tem pele da vítima. Agora, o que eu já vi, não tem uma estatística assim específica, durante muito tempo, quase uns 30 e tantos anos, eu fazia estatística do núcleo. Não tem uma estatística tão precisa assim, olha, o cara dá uma paulada ou provoca uma lesão na cabeça, e é muito desagradável, isso eu já vi de relatos, do indivíduo falar assim, nossa, a pessoa fica com aquele barulho porque tem hemorragia, e a pessoa tenta respirar, e fica, a gente chama, aqueles estertores da morte. Aí o indivíduo vai lá e usa um outro método para poder acabar, isso incomoda. Exato. A Suzane Bom e Estoufim. Então, e o caso da menina da Glória Pérez. Por que ela tem ferimentos no pescoço e depois ferimentos no coração? São dois sítios muito distintos. Por quê? Provavelmente, eles começaram pelo pescoço, teve a hemorragia, ela tentando respirar e se afogando ao mesmo tempo, o indivíduo vai aonde? O coração. Porque é muito ruim. Isso eu já vi relatos de criminosos falando isso. É interessante isso. eles põem uma toalha, o coisa, porque ela não parava. Sim, e forma espuma, porque ferimento na cabeça, gente, é hemorragia, A Isabela Nardone, o Alexandre não chega perto dela porque ela está naquele... E aí ele leva um susto, porque ela vê ela ainda naqueles ares finais. Ela está viva, é isso que a gente fala, está viva. A cabeça dele estava... Não, mas a qualidade de vida ali, ela tem ainda batimentos cardíacos. Então, isso, relatos de criminosos mesmo. quando está viva. É, mas não a vida que a gente... Mas não vai ter vida, mas está indo embora. Sim, está indo embora. E as pessoas, criminosos mesmo, tem relatos interessantes disso, interessantes tecnicamente, da gente. Deles falarem, não, eu não suportei, aquilo ficou me incomodando muito, eu vou lá e esfaqueio, ou então eu uso um outro método. Agora, o legista vai ter condição, viu, de ver. Se ele já constatou que a morte foi esganadura, só vai precisar situar e a paulada e os outros ferimentos onde é que está. Se foi concomitante, se foi antes, se foi depois. Exatamente. Muito obrigado, qualquer coisa vocês perguntam mais, vão comentando aqui. Para a Luísa de Almeida, beijos. Para a Bianca Souza Mandarino, porque eu falei o nome errado, um beijo, Bianca Souza Mandarino, um beijo grande, obrigado. amigurado, Amanda Polman, P-O-H-L-M-A-N-N, Polman, Polman, Amanda Polman, Beto, doutora Rosângela, quero beijos, dia especial, meu aniversário, opa, parabéns, beijo, parabéns, bastante saúde. Primeiro dia de verão, né, que ela faz a missão. Grazi Rosa, como não amara essa dupla, beijo para a senhora Odete. Odete manda beijos, com certeza, sempre, sempre mandará. Denise Lopes, amamos todos vocês, beijo para Odete, sucesso sempre, obrigado, Denise, um beijo. Nádia Dias, dá uma assinatura para o canal, muito obrigado. André ATM, Alexandra Emerenciano, beijos para as duas, carinha para Odete, gostaria de beijo do Beto e da Rosângela, ela é lá de Recife. Beijos para Recife, direto daqui. Um beijaço. Ah, está fazendo sonoridade igual o Carlos, tem que fazer agora, mas... Então tá, a parte de agora é assim. Lorena Jacob, teste Bona, beijos, é possível que vocês estão de verde. Não, ela chegou, eu falei, Rosângela, estou aqui. Nós não combinamos, gente, sério. Eu vi até o óculos. A gente até não fala nada para ver se vai... É, para bater. para ver se acontece mesmo. Falei de Paula, desculpa por não saber me expressar ontem a ideia da camisa, gosto muito de quando você fala, ele foi pego com o batom na cueca, forte abraço a todos. Falei, eu leio mais ou menos o que você falou, falei desculpa, ontem eu não estava muito bem, ontem eu estava, eu tinha dormido, fiquei com a Odete até as duas, e tive que acordar às cinco, porque eu tinha um médico às sete horas, então, eu estava muito tonto ontem, falei um beijo, obrigado, batom na cueca é ótimo. Érica Oliveira, Beto do céu, diretamente de Osasco, diretamente de Osasco, beijos a todos vocês, que são os lindos do nosso dia a dia, ansiosas para amanhã, pena que não vou lá dormir, mas assiste pelo canal, que vai ser bom também, um beijo. Ju Mariemma Biasi, beijos para as duas, e a Ju está super feliz, que foi sorteada ontem, a Mariemma está lá em Santa Maria, um beijo, Santa Maria do Rio Grande do Sul, eu conheço, Cecília Machado, esse programa é fundamental para a sociedade, viu, falando isso, muito obrigado, obrigada, vocês são incríveis, eu e meu marido somos fãs, então, um beijo para a Cecília, um beijo para o marido dela, um beijo grande, um beijo para os dois, Diana Ceolin, beijos de Paris, opa, que chique no Paris, te quer, você está chique, um beijo, Diana, Vanessa, beijo para você, para Odete, muito obrigado, Vanessa, um beijo, bonezinho atletismo, Lola quer falar, um beijo para os dois, a Lola fala, Beto, que doc horrível, aquele da HBO, sobre aquele rapaz que matou, ah sim, eu falei, o da chacina de Piazza, é muito ruim, não consegui passar o primeiro episódio, é, vale a pena, porque tem muitas imagens que você nunca viu, é interessante, tem uma parte feita na Espanha, que é bem legal, sobre a, a investigação é muito boa, uma investigação muito correta, sem se alardear, muito boa, tanto que eles chegam no Patrick, muito rápido, mas realmente, me incomoda, porque passa pano demais, para o outro menino lá do WhatsApp, que ficou com ele, e, assim, não, tem uma hora que o menino lá fala assim, ele respira, daí a produtora fala assim, a produtora, sei lá, quem está entrevistando, fala, não, eu entendo, você está, esse é um momento muito difícil, ah, muito difícil, desculpa, é o cara que estava chegando lá em Pioz, com um sobrinho, levando uma facada na cara, com a família inteira, destroçada, e esse menino no WhatsApp, fazendo kkkkkk, sabendo que o cara é morrer, o menino está vendo o momento difícil, é uma inversão de valores, e aí, assim, me poupe, eu entrevisto, eu sei entrevistar, não se faz esse tipo de coisa, e põe, que empatia, com o assassino, ainda põe na edição, ainda coloca na edição, uma empatia assim, com o assassino, ela tinha a chance de não, pôr na edição, de não fazer isso, de não deixar na edição, olha que coisa boa, falou lá, mas não pôs edição, para todo mundo saber, aquilo foi, eu assim, para mim, é uma das piores produções que eu já vi, que eu não posso chamar de true crime, é, é, não é daí, HBO, é de uma produtora espanhola, que a HBO licenciou para passar no Brasil, só que, é tudo que eu já tenho, um comentadaço que eu fiz, entrou segunda-feira agora, assistam, porque eu acho como crime, ele é excepcional para estudo, porque ele traz todos os elementos familiares, o psicopata de fato, porque ele é laudado como tal, você tem o, você tem mídia social, você tem o WhatsApp, você tem tudo, tem tudo, agora, é, uma pena que uma produção tão ruim, uma pena, a Jéssica, as vítimas mereciam ter tido uma produção mais bem feita por elas que morreram, por elas, uma criança, tem que trazer dúvida, porque ele realmente foi colocado como traficante no começo, o Marcos e tal, você tem todo, você tem que trazer essas dúvidas que foram levantadas pela, inclusive pela imprensa espanhola, de uma maneira muito, ali, bem xenó, bem xenó, bem preconceituosa, é brasileiro, só pode ser traficante, mas caiu, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, mas é, mas aqui tem, assistam, mas concordo com você, Lola quer falar, um beijo, Jéssica Popoff, minha querida, Odete, receba o carinho do pessoal do chat, que te ama, obrigado, Jéssica, um beijo grande, Odete, com certeza, se sente muito acarinhada, e isso que ajuda essa passagem, esse momento, que eu posso chegar a semana, com a gente, vocês não sabem, Odete, realmente tem 127 vidas, mas eu acho difícil, por conta de tudo, que a gente estava conversando, agora há pouco, Érica Oliveira, bem-vindos ao melhor programa da tarde do Brasil, obrigado, um beijo, Programa da tarde, acho que a gente vai falar sobre artesanato, vou cozinhar, vou fazer um prato, uma galinha, um molho pardo, vou fazer, mas um objeto de crimes, que não deixa arrasto, com a cerâmica, maravilhoso, Guilherme Pucano, Kátia Lucas, um beijo a todos, e a Kátia sempre acompanha a gente, obrigado, Obrigado, obrigadão, é membro há seis meses, Marta Miller, Melhores Prodete, muito obrigado, minha querida, manda um beijo para todo mundo, e um beijo especial para o Odetinha, obrigado, Marta, Bruna Viesi, Valéria Tezanato, um beijo para as duas, Valéria, diz ainda que sobre a ajuda da família, para mulheres em relacionamentos abusivos, e quando a família, estende a mão, dá abrigo por duas vezes, paga apoio psicológico, zela, e a pessoa foge, volta para o abusador, o que fazer? Foi o que eu comentei, sobre isso, eu tinha lido, Valéria, eu vou te falar uma coisa, uma pessoa que está em uma relação abusiva, ela está viciada, amor, ela não sabe, a porta da saída, aí o teu amor, vai ter que ser maior, do que o vício dela, do que o vício, do que a dificuldade, da dependência emocional, que ela tem desse indivíduo, porque ela não consegue isso aí, a pessoa que está em uma relação abusiva, ela não está amando, ela está viciada, ela não sabe o que é amor mais, amor não existiu, tem uma série que eu terminei de ver agora, chamada, muito além da cabana, uma série de mistério, bem interessante, o último episódio é péssimo, como destruir uma série perfeita, fazendo o último episódio horroroso, é péssimo, mas a série vale a pena, mas olha, é, nem lembre, que que é isso? Eu preciso apagar da memória, mas é uma série boa, uma série alemã, bem boa, mas o último episódio é terrível, quando vai ser, vai ser, vai ser falar, gente, ai, como eu queria ter escrito esse último episódio, mas tem uma personagem, que ela foi sequestrada, é meio quarto de Jack, ela foi sequestrada, ela foi colocada dentro de uma casa, durante seis meses, por um abusador, e vamos lembrar, que é um abusador, que a sequestrou, não é um abusador, que veio para o tchuchuchu, ela não consegue sair do abusador, porque ele tem um controle mental sobre ela, que tudo que ela vai fazer, vem a voz dele, que ela não pode fazer, ele conseguiu entrar na mente dela, abriu e fez do jeito que ele quis, então, isso acontece em umas relações abusivas, e eu acho que cabe a pessoa que ama, a outro, não desistir dessa pessoa, não desistir, está ali, para quando ela precisar, para quando ela perceber, saber que tipo de relação ela está, porque pessoas assim, são dependentes emocionalmente, todos nós somos, viu gente, vulneráveis, depois da cabana, todos nós somos, na Netflix, está na Netflix, todos nós somos vulneráveis em algum momento, em algum aspecto, e infelizmente, uma mulher que fica presa nisso, ela tem essa, a vulnerabilidade dela, a dependência emocional, que esse indivíduo crie, ele constrói isso muito bem, ele vai com todo aquele, aquele chamego, o cara super romântico, o cara que te escuta, gente, você quer coisa melhor do que um homem que para, e escuta de verdade o que você está falando, porque a maioria não escuta, aí você fala, ele presta atenção no que eu estou falando, a mulher adora isso, então você fala, e ele interage com você, e fala, poxa, então ele constrói isso, você cria essa, você se apaixona, e cria essa dependência, para sair difícil, e no caso da cabana, o que acontece aí, desse da cabana, é o medo, então pelo medo, por saber o que ele é capaz, eu te controlo, é meio que nem síndrome de Estocolmo, daquele pessoal que foi, e a Patrícia Hurst, procurem essa história, gente, foi daí que surgiu essa coisa, ficou muito evidente, foi o sequestro dessa moça, que era da família, de uma das famílias milionárias dos Estados Unidos, que era o Hurst, ligado à imprensa, jornal, etc., a menina, lindíssima, foi sequestrada por um grupo, qual o grupo, que é Panteras Negras, alguma coisa assim, não sei, um desses grupos assim, e ela, de repente, ela aparece num assalto, que eles estavam fazendo, como que essa menina estava lá, ela ficou totalmente submissa, mas o que aconteceu, eles colocaram, homens e mulheres estavam nesse grupo, colocaram ela dentro de um armário, ela passou muito tempo dentro de um armário, tiravam, estupravam, botavam ela de novo, tiravam, estupravam, e uma série de outras coisas, procurem, Patrícia Hurst, ela está viva, acho que ela está viva ainda. Vou tocar dois áudios aqui, que a advogada Fernanda, a doutora Fernanda, que você já falou, vou tocar aqui, peraí, aumentar aqui, senão eu deixo tudo sem áudio, motivos óbvios, não é? todos os espelhos da casa, estavam virados para a parede, que doido óbvio. Ah, Agatha, eu não sei se é informação, por favor, meu Deus, peraí. Uma informação relevante, que eu acabei esquecendo de falar, porque foi tudo tão rápido, que quando eu estive na residência deles, após o crime, só quem tinha ido lá, era o Leonardo, né? E eu fui lá com o seu Luciano, o tio da Kayane, e todos os espelhos da casa, estavam virados para a parede. Ele tinha virado todos os espelhos para a parede. Não sei se a doutora Rosângela pode definir, o que seria essa atitude dele, né? As passagens já estavam compradas, certo? É porque assim, como foi muito em cima da hora, eu nem sabia que desse intervista. Vários pontos ali, eu acabei que não coloquei. Então, como o Beto convidou, eu vou convidar, eu vou conversar com a dona Luciano, caso ela aceite, pois é que eu vou parar. Se ele fosse judeu, eu entenderia, porque o judeu não é que vira, ele cobre. Cobre numa situação de morte. É uma questão religiosa. É religiosa. Qual é a icônia? O que tem significado? Para o indivíduo que tem características de psicopatia, eu não vejo muito sentido nisso. Ele adorasse olhar na espelha, não? Claro. É narcisista. Talvez ele tenha tentado fazer um teatro, fazer parte dessa... O que se espera? Dessa cena que ele criou. É bom. De algo assim, para as pessoas ficarem impressionadas. Olha, os caras entraram aqui e viraram todos os espelhos. Não vejo, assim, diante da personalidade dele, o sentido dele virar. porque é espelho, gente. Tem muito a ver a figura, tem muito a ver quando você lida com psicóticos, por exemplo. Eu já comentei isso, que meu pai é esquizofrênico e ele fazia muito desenho, autorretrato. Ele era formado em belas artes e era habilidosíssimo para desenhar e para pintar, trabalhava com isso. Então, eu fiz um levantamento de todos os autorretratos que ele fez. E tem uma série que eu uso lá nas minhas aulas que mostra muito bem como ele se enxergava, como a percepção dele no espelho ia se alterando. Em função... Não que o rosto dele se alterava, mas é como ele se via. Como é que ele se via. Agora, isso é um caso de um psicótico. Agora, de um psicopata, eu acho que é mais cena. Tá. Um teatro. Está dentro do que ele acha que as pessoas queriam que ele fizeram. Ficariam impressionadas com isso. É mais uma forma de ele se divertir. É, exatamente. Mônica Fabiano, Jaque... Obrigada, doutora Fernanda. Obrigada por ter me mandado o áudio. Mônica Fabiano, Jaque Vieira, beijo. Jordana Soares pede para a gente analisar um caso aqui, que depois eu vou dar uma olhada. Que a pessoa fez... Tirou a própria vida por um cyberbullying enorme. Olha, eu acho cada vez mais que assédio, assédio, bullying, tinham que entrar naquela lista lá de coisas que provocam suicídio. Que podem levar ao suicídio. Que a pessoa mata. Porque daí vira um homicida, né? Ele tinha que entrar, porque isso está se tornando cada vez mais comum. Claro. É uma coisa impressionante. Eu sempre esqueço a baleia azul. A baleia azul ainda era um jogo. Esse daqui é você... Ah, não jogo, mas o indivíduo induzia. Então é induzimento, auxílio... Aí você até consegue. O ponto é... Eu ficar te atazanando o dia inteiro, botar meus robôs para te atazanar, o quanto você vai tirar a sua vida por conta de bullying. Bullying não está em indução. Não faz parte. Mas eles já consideram, Beto. Já consideram? Já consideram. Lembra que eu comentei com você? Tem aí jurisprudência, tem uma série de coisas. Mas o bullying já está no meio aí. Ah, então que bom. Entendido como uma das formas de induzimento. Ah, bom. Oi? Instigação. Instigação, é. Instigação. Porque você quer desestruturar a pessoa e é para lá desaparecer. Lembra quando a gente comentou daquela moça policial que a gente estava falando sobre o assédio? Então, que o assédio também, moral, principalmente no ambiente, deveria também ser considerado. É, por isso que... Exato. É que a gente falou do bullying. Mas tem que ter tudo isso aí. Claro. Que pena. Vou dar uma olhada aqui no caso. Muito obrigado, Jordana. Carolina F. Vivian Inês Hilbig. Vivian Inês Hilbig. Um beijo para as duas. A Vivian está lá em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Um beijo. Um beijo para o Odessa. Obrigado, Vivian. Um beijo grande. É, May Louise dos Santos. Ela, cheguei de molho para a cirurgia do Siso. Ai, meu Deus. Eu amo. Eu tenho que fazer há 13 anos eu engano o meu dentista. Ele fala, claro, a gente faz no ano que vem. E eu vou passando. E eu não vou fazer, não. May Louise, um beijo. Não tem problema nenhum, mas é que o Siso vai me destruir um monte de coisa. Tem que... Depois, talvez, eu pôr aparelho de novo. O meu filho também está assim. Não vou. May, um beijo grande. Fica boa aí. Mayara Paquiela. Beto, eu amo seu trabalho e a sua empatia pelas histórias. Opa. Pelas histórias que passam no canal. Eu sou completamente apaixonada pela doutora Rosângela. Obrigado, Mayara. Um beijo. Elizabeth Agos, Nilda. Um beijo para as duas. E a Nilda, que é membro, ela diz que adora nós dois e todos no canal. Indico aos meus alunos e uso bastante exemplos de casos nas minhas aulas de processo penal. Muito bom. Um beijo de Parnaíba, Piauí. Piauí. Um beijo, Nilda. Fico muito feliz. Obrigadão. Beijo. Muito obrigada. Ana Rivela, minha. E um beijo para todos os alunos aí da Nilda. Ana Rivela, a minha dupla favorita. Um olho no trabalho, outro na live. Muito bem. Obrigado. Um beijo. Tatiana Gandra. Maria Alice Rocha. Karen Ceruti. Um beijo para as três. E a Karen falou que adorou os bloquinhos. O estúdio é muito fotogênico. É verdade. Muito obrigado. Um beijo aqui. Ela está lá em Porto Alegre. Meu Thor, Odete, manda... Thor, manda um beijo para Odete. Obrigado, meu querido. Querida, um beijo grande. Vânia Bonin. Beijo, doutora Rosângela Beto, do Céu e Equipe Crime. Eu amo vocês. Um beijo, Vânia. Obrigada. Obrigada, Vânia. Angela Spinelli. Amo vocês. Moro em Liverpool. E vocês estão no meu trabalho mais agradável quanto os outros. Poderiam falar sobre o psicopata Paris Bennett. Você conhece esse? São muitos. Paris Bennett. Eu vou procurar. Eu vou procurar também. Eu acho que com certeza as pessoas começaram a falar assim. É, porque a gente até já acaba misturando tudo. Vânia, obrigada pela dica aqui. Obrigado. Um beijo. Denise Lopes. Feito no Japão. Um beijo para... Acho que feito no Japão. Está no Japão. Um beijo para os dois, para as duas. Daniele Souza, Lohane Cássia, Roberta. Um beijo para as três. E a Roberta, que é membro de Zoiberg, doutora Rosângela, passando para deixar um beijo. Muito obrigado. Ela quer a caneca. Vamos torcer. Torcer. Talita Ferreira, Karen Cristina Góes, Flávia Tuta e Duda Graciano. Beijo para todo mundo. E a Duda pede mais beijos ainda, mais beijos ainda. Um beijo. Neidinho Oliveira, Mariane Serrato, Simone Senabar, Tarola, que é um beijo para todo mundo. E a Mariane está lá em Curitiba. E ela é membro também. Um beijo, Mariane. Eliane Brandão. Ah, Eliane Brandão. Estudo do comportamento humano tornou-se um espécie de terapia em grupo. É verdade. A gente, de uma certa maneira, vai entrando. Obrigado, Eliane Brandão. Um beijo grande. Cíntia Câmara Lombardi. Estou aqui torcendo pela recuperação da Odete. Eu também estou. Não desisto. Mas a gente tem que ter a realidade na vida. Um super beijo para vocês. Manda um beijo para mim. Está mandadíssima. Beijo. Ela quer caneca. Cíntia Câmara Lombardi. Um beijo grande. Obrigado pela torcida. Raul Zera, Lauren Zanini, Elisiane Prade. Beijos para todos. Todo mundo mandando aqui um beijo para a Odete. Brigadão. Regina Camargo. Estou orando pela Odete. que ela fique bem logo e que ela fique em paz. Eu quero que a Odete, ela teve uma das vidas, eu brinco, ela teve a vida que eu pedi a Deus. Ela foi, ela é muito amada, ela deu muito amor, ela vive muito bem e eu não acho justo com ela um fim trágico e dramático. Não acho justo. Para ela e para nós. Eu e o Aru, a gente sofre muito e mais ela. É porque a dor está nela e eu não consigo tirar. Eu não consigo mais fazer. Tudo a gente já fez e tudo a gente fará, mas eu não quero ela sofrendo de nenhum. Obrigado, querida. Obrigado, Érica. Não, a Regina aqui. Érica Paiva. Esse canal se tornou o meu vício. Beto, seu canal é de utilidade pública. Obrigado. Brigadão mesmo. Estou aqui hoje novamente porque fiz cirurgia e estou de repouso e longe do trabalho. O canal tem ajudado a passar pela recuperação. Ô, Érica. Legal, né? Érica Paiva. Um beijo. Fique boa logo. Brigadão. Espero que seja uma cirurgia que vá embora logo. Jaque Vieira. Chama a gente de dupla magnífica. Um beijo. Obrigada. Flávia Pinta, Flávia Zap. Beto e Aru, recebam o meu carinho e desejo de melhoras para a filhinha Dete. Muito obrigado. Vocês são papais mais que especiais. Obrigado, obrigado mesmo. Um beijo, Flávia. Carla Bittenbrum, Raiane, beijo para as duas. E a Raiane fala, Cocô, Beto, estou assistindo aqui na França, Clermont-Ferran. Sou super fã do canal, não canso de assistir e adoro a Rosângela. Obrigado. Obrigada. Um beijo. Bisu, bisu para você. André Arruda, Beto e doutora Rosângela, eu sou policial penal e estou ao vivasso nesta live. Opa, que bom. E ainda manda melhoras para o Dete. Obrigado, André Arruda. Um beijo grande. Fernanda Villanova, Kim Juan, um beijo para todos. E a Fernanda fala que ela é fono de crianças autistas em Curitiba e a gente está sempre na companhia do Trajeto para Casa. Que ótimo, Fernanda. Um beijo. E o Kim Juan fala, doutor, uma pergunta, é possível o indivíduo entrar em surto, ter plena consciência de que está em surto, mas não consegue, fazer nada para sair dele? Difícil. Em geral, o indivíduo, quando entra em surto, quando ele sai do surto, ele nem lembra totalmente o que aconteceu. Eu não vi ainda relato do indivíduo que falasse, eu sabia que eu estava no surto, mas não conseguia sair. Complicado. Às vezes, ele pode lembrar de alguma coisa, de sintomas psicóticos, paranoia, eu sentia que eu estava sendo observado, eu percebia que eu estava sendo seguido, eu percebia que queriam me... Mas aí eu percebi que isso não é real. Mas está no surto, aí você está saindo do surto. A partir do momento que você percebe que aquilo não é real, você já está saindo do surto. Mas o que eu vi muito em pacientes e que eu tive possibilidade até de ver, no caso do meu pai, que foi uma convivência de 60 e poucos anos, é que ele não lembrava. e quando eu comentava, a gente comentava com ele, ele falava, nossa, ele ficava envergonhado até. Ele falava, mas eu fiz isso, ele ficava muito, muito triste de saber que ele tinha feito aquelas coisas enquanto ele estava no surto. Maria Tereza Silva, Fernanda Ângelo Bessa, Mariana Serrato, beijo para todo mundo. Mariana manda melhoras para o Dati, muito obrigado. Bianca Bal deu 10 assinaturas aqui no canal, muito obrigado, Bianca Bal, um beijo grande. A Bianca em si já é membro também. Clenagela Paz Ribeiro, Eric Carvalho, um beijo para os dois. O Eric está lá no Pará, o Eric do Paraná, O Eric fala que segunda terá bombons de Cupuaçu e Bacuri por aí. Bacuri. Nossa, é muito bom. Vai estar em São Paulo, Eric? Avisa, venha nos visitar, um beijo. E Anumel, Anumel deu de presente uma assinatura, muito obrigado, Anumel, um beijo grande. Lady Jane Araújo, empanando muitas, empanando é bom, Emanando muitas energias positivas para Odete, um beijo para nós todos e a fã da gente que é a caneca. Obrigado, Lady, um beijo grande. Ellen Chaves Menezes, mora em Fortaleza, não dava para acreditar em latrocínio, muito estranho. Justiça pela família de Cayane, força para a família, com certeza. Ellen, obrigado, um beijo por estar aqui também. Jana Camargo, doutora Rosângela, é possível extrair DNA do suor? Ah, você já respondi. Um beijo. Nathalie Lins, Beto do Céu, eu e meus dois filhos felinos, Benny Baxter, estamos aqui orando pelo Odete, muito obrigado. Amo vocês, doutora Roita da Turma, um grande beijo de Winchester, Nova York. Um beijo, Nathalie, obrigado. Nova York, que bom. R. Amélia, eu vejo você, sua dor é a nossa dor. Obrigado, minha querida. Esses seres tão nobres, presentes em parte da nossa vida, deveriam ser imortais. Estou super ameaçado. Não quero ninguém imortal, não. A imortalidade é um problema, não quero ser vampiro, não. Imortalidade só através, não é? O bom da vida é a gente saber que ela tem finitude para a gente aproveitar a vida. É. Não é? Quando a gente sabe que ela tem um fim, sim, você dá valor à vida. Você dá mais valor ainda. Então, eu acho a finitude maior, se a gente lembra, não dá para a gente lembrar todo dia que a gente vai morrer, senão a gente não vai pagar a conta. Ah, não, senão aí você é. Mas é uma questão de você lembrar que você tem um fim, que todos teremos, para você falar mais para a tua mãe que você ama ela, para você aproveitar mais aquela tarde com aquele amigo que você não vê há um tempo. Com o amigo. Para você aproveitar. O teu parceiro, a tua parceira. Não ter mais... Escolher com quem convive. Ah, sabe o que é? Não, não sei. Não perde tempo, não. Também nem... É. Pessoa ruim, pessoa chata, não tem... Tchau, beijo. Tchau, beijo mesmo. Eu tenho pena, tchau. Eu tenho pena de você de ficar perdendo tempo da sua vida com uma pessoa que não merece. Exato. Se a gente lembrar disso, é bom. Bianca Bal, Vera Guedes, Cláudio Suenaga, um beijo para todos. Ah, Cláudio, beijo. Cláudio ali, a gente tem um cheio de desenho. Cláudio aqui, tem um monte. Analisa Calhau. Amor Caneca Nova, também adorei. É. A gente está na harmonia no vejo, foi o que a gente falou aquela vez lá. Um beijo, Analisa, um beijo grande. E Anny Castro, Beto e Doutora Rua, em dose dupla, a melhor parte da minha semana. Que bom. Então, você tem duas essa daqui. Em minha laica, manda beijos e energia para o DAS. Obrigado, Anny. Um beijo. Maria SF, mandou de presente 25 assinaturas de membros. Muito obrigado. A própria Maria é membro também. Um beijo. Fabiana Ressi, lá da Noruega, mandando beijo. Obrigado. Muito obrigado. De Arendal, Noruega, nossa cidade. Um beijo, Fabiana. Obrigado. Nini News, Vanessa SP Brasil e Cléa Gonçalves. Beijo para as três. E a Cléa pede abraço para mim e para minha amiga Jack. Não. Não vou mandar abraço, vou mandar beijo. Um beijo para a Cléa, um beijo para a Jack. Beijo, abraço, aperto de mão. Para todo mundo. Não é uma brincadeira? Como é que é? Maçã, marulha, banana, maçã. Essa jornada da minha época. Salada mista. Para mim era assim, era beijo, abraço, aperto de mão. Se você estava paquerando, você falava beijo. Se você não quer nada, aperto de mão. Não é? Se não era o único que você queria, aperto de mão. Aline Albuquerque, Beto e Rosângela, amo o trabalho de vocês, muito obrigado. E manda beijo para mim, Tamires e Érica. Um beijo para Tamires e Érica e para Aline Albuquerque. Um beijo. esse caso eu estava vendo ontem, que o indivíduo mandou matar o amante, um empresário de Niterói. Esse caso é muito interessante. muito interessante. Muito interessante. Eu recebi... Eu vi, está no Lice. Justamente aquele que tem a carinha, mas assim que você fala, não é possível. O Gordinho. O Gordinho. O Gordinho. O Ursão. O cara é do mal. Até aquela história que... Não, eu nunca tinha feito isso. Nossa, você foi o primeiro. Eu achei que o Gordinho tivesse morrido, porque eu li muito por cima. Não, foi o outro. Foi o outro. Isso ali eu usei de recursos de preconceito. Tadinho do Gordinho. Eu pensei, não, foi o outro que morreu. Não, foi o outro. Oh, meu Deus. O Gordinho tem a cara daquela pessoa que você senta e ri a noite inteira. É, parece assim, então. A gente ser amigo a vida inteira. Oh, não vou mais ser seu amigo, não. É, caso Cláudio... Cláudio alguma coisa. Eu vi. Ruteberg. Um beijo desde Israel. Olha, Israel. Um beijo, Ruteberg. Um beijo grande. Está viciada no canal. Esse vício pode. Está no Ministério da Saúde, autoriza. Denise... Jogo não, porque jogo acaba com esse tonto aí desse senhor. Denise Costa, Juliana Silva, Maria Lúcia, Isabel Alves da Silva. Um beijo para todos. E a Isabel está em Setúbal, Portugal. Muitos beijos. Ah, que legal. A Débora... Tem muitos membros aqui. Estou feliz que estou vendo gente virando membro. Débora Ferreira, Catarine Cândido. Beijo para todos. Semana que vem a gente vai fazer live para membro. Essa semana eu realmente não estava com a cabeça. Mas essa semana eu vou estar aqui. Vem, se Deus quiser. E vai ter sorteio para membro também. Eu não sei se é terça, que é a terça. Mas aí a gente faz a nossa live de membro. Quarta, de repente, você pode? Ou quinta? Depois aqui. Quinta? É, quarta. Quarta você não pode. Tá. A gente vê o tia. Sim. Hoje em dia, fazer seguro de vida é perigoso. Saber que tu vale mais morto do que vivo é um cat... É, tem que tomar só cuidado com isso. A gente não pode... A Lisiane Pradio que escreve. É. Não é uma verdade. Você faz o seguro de vida porque tem uma série de coisas. Não é a própria Aru, quando sofreu um acidente, o seguro de vida, ele cobriu uma série de coisas. Isso por conta da nova realidade dele. Você ter o seu seguro de vida é você pensar naquelas pessoas que convivem com você para deixá-las mais bem amparadas. Tem o seguro funerário, gente, que é caro. Um enterro é caro, uma cremação é cara. Nossa, essa hora é a cremação. Se você tem o seguro, é tão bom. É. E saber, né, gente, com quem a gente está. Porque, com certeza, tinham sinais desse homem. Claro, Betão. Não é assim, sabe? Que ele deu sinais. Ela já estava falando que queria separar. É, então. Que ele gastava demais. Então, ele já estava percebendo que estava perdendo o controle. Já não estava interessante ele ficar naquela relação. E, para ele, não tinha outra opção. O que é que eu vou sair daqui com a mão atrás e outra na frente? O carro é dela. A casa, sei lá qual que era ali, a combinação deles. Não vai, então, vamos matar. E o seguro de vida, deixa eu te explicar. Você determina quem é o... É. Ou você pode ter várias pessoas. É, beneficiário. Você pode falar assim, 60% para a Rosângela, 30% para o Moraes, 10%, 10% para não sei quem. Você determina a porcentagem. Por exemplo, a Tatiana Lorenzetti, que o cara mandou matar a mulher, sabendo que ela tinha feito um seguro de vida, e ele achava que era em nome da filha, essa mulher fez o nome da mãe dela. Então, a morte... Você percebeu que ela já fez um seguro pensando na filha, mas deixando para a mãe. Para a mãe. Para a avó, né? Para a avó da menina, para a mãe dela, porque ela percebeu. Se esse cara souber que ela tem, ele vai ser o... Claro, o beneficiário. A menina vai receber, mas é o pai. Ela podia morrer, inclusive, de morte natural. Aliás, é o maior seguro quando paga. Porque foi bom que a mulher falou, se você morre de homicídio, suicídio não paga seguro. Suicídio não paga, é. Se você morre de homicídio, vai caindo. Se você morrer de avião, é maravilhoso. A gente estava fazendo seguro de vida, Aru e eu. Falei, Aru, seguro de avião paga muito. Paga muito. Se você morre de avião, é o que mais paga. Mas por motivos óbvios, cai menos. Claro, né? Tudo vai caindo. Exato. E quando cai também... É uma coisa... Fatal, gente. Não dá. Então, não é assim. O seguro tem... Eu sou a favor. Seus aspectos positivos. Seguro é importante. Quando as pessoas falam, o problema não é o seguro. São as pessoas, né? O problema é... Por isso, a gente tem que saber com quem a gente está e para quem a gente deixa. E para quem a gente conta que tem. Também, né? Wallace Oliveira, Elisângela Nunes, Denis Liss, Paloma Holler. Beijos para todos. Carolina Monteiro, Beto Aru. Meu abraço carinhoso. Muito obrigado. Na hora que falei... Doutora Rosângela, quase matei minha psiquiatra quando falei que queria ser perita. Na hora que falei que andaria armada, ele quase infartou. O homem você já exagiu. Ah, mas esse psiquiatra está muito fraquinho, hein, gente? Está muito fraquinho. Não é, doutora? Ah, gente. Ele está precisando de terapia. Ele está precisando de psiquiatra. Não, não. É preciso procurar um psicólogo. O psiquiatra está precisando de terapia, gente. Denise Lopes, Adriele Cogo, Regiane Ribeiro, Suzane Lima, Letra e Luz. Cida Coleta, beijo para todos. Valneide Ribeiro, Marcelo Turaza, beijo para todos. Marcelo, manda beijos, pede para mandar beijos para Marcelo e Mônica. Marcelo e Mônica, beijos. E lá em Penápolis, São Paulo, aqui. Um beijo, Marcelo. Sônia Franz, Lucinéia Moreira, Luciana Bejar. Beijo para todos. A Luciana Bejar manda força para Odete. Muito obrigado. Fernando Henrique. Fernando Henrique, eu sempre acho que é o Fernando Henrique. É, o presidente. O presidente. O ex-presidente. Um beijo, Fernando. Obrigado. E ele diz obrigado por colocar esse caso no ar, Beto. Justiça. Muito obrigado, Fernando. Muito bom. Raquel Marques, muito fã do canal. Beijo para todo mundo. Muito obrigado. Priscila Malini. Daniela Linhares. Aldine Sena. Priscila Romeniuk. Beijo para todo mundo. E é aniversário da Priscila Romeniuk hoje. Então, parabéns para você. Parabéns, Priscila. Beijo grande, Priscila. Até a saúde. Marina Andrade. Em um corpo social cada vez mais adoecido, quem fornece instruções de alerta com o esmero de vocês merece prêmios de prestação de serviço à sociedade. Nossa, muito obrigada. Um beijo agradecido aos dois. Obrigado, Marina. Muito obrigado mesmo. Juliana Sena. Moro na cidade vizinha onde tudo aconteceu desde o início e suspeitei do marido. De tanto ver casos parecidos aqui no canal. A gente vai virando investigador. Um beijo, Liliana Sena. Lu Paredes. Odineia Marques. Natalia Afonso Kelly. Um beijo para todos. E a Kelly deu de presente uma assinatura. Muito obrigado, Kelly. Especialidades da Reba e Renata Noque. Clara Marinho e Cris Wolf. Beijo para todo mundo. E a Clara Marinho fala que a gente acompanha nos dias de trabalho. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que a gente faz. Não só jornalístico, mas também pessoal para muitos de nós. Muito obrigado. Eu tiro ali o jornalístico. Aqui não é um jornalístico. O jornalístico, para mim, é uma coisa mais hard news da vida. Aqui é um comportamento. Aqui é uma outra história. É um programa da tarde. É um programa da tarde. Eu adorei. Ou da noite, sério. Seis da tarde. Da noite. É um programa para a gente debater a vida, debater a morte, conversar sobre tudo isso. Mais o que a notícia em si. É os que eu mais gosto. Cris Wolf. A caneca é minha. Vamos torcer. Vamos ver. Um beijo, Cris. Eunice Desotti, Sandra Fernandes, Tatiana Anjos, Eunice Desotti. De novo aqui. Um beijo para todo mundo. E a Eunice fala que sempre quis mandar um beijo ao vivo para você, doutora Rosângela. Lindos. Amo vocês. E ela está lá em Campinas. Um beijo. Muito bem. Beijo para você, querido. Mari Clóper. Era Mari Clóper, querida. Oi, dupla querida. Amanhã não vou conseguir estar aí. Ah, vou trabalhar. Aí, gente, quero tanto ir no estúdio. Venha. Estou esperando me chamar. Mandei e-mail em abril. Venha. E sempre pergunto para a Roberta se já deve estar no saco de mim. Não, você está em São Paulo. Ó, a Mari, ela já está lá na alava anterior, viu, para ver. Já marca com a Mari Clóper. Não é ela que mora no exterior? Não, é porque ela está desde antes de tudo. Ela mora no exterior, Beto? Não, ela mora em São Paulo, acho. Ah, em São Paulo? Estou confundindo com, acho que, alguém da Austrália. Não, é. Daniele Albertini. Beijo. Então, Mari, vamos ver se você venha logo aqui. Daniele Albertini. Beijocas e melhores para Odete. Obrigado. Clarissa Moraes. Patrícia Gale. Priscila Bruni. Um beijo para todo mundo. E a Priscila passou no teste da cidadania lá. Virou americana. Beijo, Jorlando. Um beijo, Priscila. Beijo. From USA agora. Não mais USA. Dulce. Na Espanha de férias chorei ontem com você. Obrigado, minha querida. Obrigado. Um beijo aí na Espanha. Fernanda Deitos. Obrigado pelo canal que enriquece minha existência. Ela é membro, convicta e adicta. Lá da Bélgica. Um beijo, Fernanda. Muito obrigado. Jéssica Rulli. Grazie Kelly Grisante Benete. Obrigado. Um beijo para todo mundo. E a Grazie está orando pelo Odete. Muito obrigado. E a Jéssica está em Barretos com 40 graus. Minha mãe de Deus. O que é isso? Domingo você viu aqui em São Paulo? 37. Vai chegar a 37. É recorde, não? Domingo não sai de casa. Eu também não. É calor. Aqui em São Paulo eu estou preparada. Eu sou de uma época. De uma geração. Que o máximo eram 28 graus. A gente já estava muito quente. Três dias. A gente tomava sorvete federal. Era um negócio horrível. Imagina aguentar 37. Aninha Alves de Oliveira. Atrasada, mas passando para mandar um beijo. Obrigado, minha querida. Ela vem aqui na sexta. Legal. Estamos ganhando beijos de cachaça de jambu. Olha lá. Eu conheço. Eu ganhei. Sou paraense, mas moro em Los Angeles. Beijo de cachaça de jambu para vocês. Eu ganhei cachaça de jambu. Adoro jambu. O Vitor. Um beijo, Vitor. Nilda Carvalho deu cinco assinaturas de presente. Muito obrigado. Marcele Silveira batendo ponto por aqui. Beijo. A ganha. Marcele ganhou ontem o livro. Ganhou. Raquel Moura Timóteo, Raiz Almeida, Odete. Que é um beijo para todos. Carolina Monteiro, que é a doutora Rosângela. Seus comentários e ensinamentos salvaram minha vida. Escapei de ser morta pelo meu assediador. Obrigada. Gratidão. Poxa vida. Fico emocionada em saber disso, viu? Uma responsa boa. Essa é uma responsabilidade que a gente aceita. Essa é. É boa. Certamente. Fico muito feliz, Carolina, de vocês estarem escrevendo esse texto. Lu Carvalho. Carvalho, tem possibilidade do marido dela ter matado? É aquilo que a gente falou. E os caras... Pode. Tudo pode, tudo pode, desde que alguém comece a contar a verdade. É, exato. Camila Corce, professora Lorena Luna. E Carolina Monteiro, beijo para todo mundo. E a professora Lorena Luna manda melhoras para o DAT. Muito obrigado. Ela está lá em Portugal. E a Carolina Monteiro fala, cadê o sorriso mais lindo do estúdio? Meu Deus do céu. Vai dar confusão isso, hein? Não, ele não dá para ver. Está muito estourado. É. Tem que... Levanta, meu filho. Manda beijo. Levanta. Ele é tímido. Ele é tímido. Então, Saulo, traz o negócio ali para a gente soltear. Traz o budego ali para soltear. Está aí. Ela, é você. Está volado. Vai vir mesmo. Vai, deixa o Saulo. Tem namorada, hein, meninas? Você vai assediando o rapaz. Isso, Saulo, a gente deixa. É, isso é bom. Importunação, aprendi com você. É importunação. Olha, Saulo, dá uma dar beijo lá para a Saulo. Nossa, mãe de Deus. Olha isso aqui. São dois, hein? Vamos lá. Dois, né? Dois. Está preparada para pegar dois. Ah, eu também. Está no meu chaveiro. Foi a Nair, é de proteção. Nair que deu. A Nair está faltando aqui, sabe? Eu quero aquele adesivo do crime S.A. São dois, hein? Vamos lá. Eu vou jogar quase assim. Eu tenho chucha mesmo. Foi. Quase, eu peguei só um, hein? Peguei um, catei um aqui. Qual vai primeiro? Vamos dar a caneca primeiro. Caneca vai para... Maria Tereza Silva. Maria Tereza Silva levou a caneca. Canequinha linda. Eu não tenho, porque essa daqui é do estúdio. Também não tenho, gente. Nossa. Eu cheguei e mostraram e falei, olha, você é a primeira, Maria Tereza Silva, a ter uma caneca dessa caneca. Dessa caneca. Eu achei muito linda. Eu adorei. Vou tomar minha coca. Agora vamos para o livro Vítima. É. Vítima, adorei esse livro. É. Agora, o Daxage está realmente muito bonito. Fala. Valneide, com W, hein? Valneide Ribeiro. Olha, minha charada de sobrenome. É. Valneide Ribeiro, com W. Ganhou o livro Vítima. Está aqui. Tá? Então, foi. Se não precisar esperar o Aru me dar o ok, porque eu aprendi. Já deu o ok? Valneide Ribeiro. É rápido aqui, hein? É. Nossa, que eficiência. Tá. Meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Para Dalles. Nossa, meu óculos não vai rolar nada, né? Eu não consigo lembrar nada. Para Mariana, para Juliana, para Dalles, para o meu querido amigo Moraes, que eu sempre pulo ele, está aqui também. Para a Rosângela, minha amigona querida. Para o Aru, meu amor. Para o Saulo, o sorriso mais lindo do mundo. Para o Ronald, que está ficando cada vez mais ciúmes. E ele não aparece, o Ronald. Vocês já viram o Ronald? É, gente. Se vocês prestem atenção no Rony e Ronaldinho. Não sei por que que o Rodrigo e o Cois botaram esses paredão de vocês. É, para esconder os meninos. E para minha querida Ágata ali. Um beijo para a Roberta também, que está lá no escritório. Então, um beijo para vocês. Venham mais vezes. Gostaram? Curtiram? Se divertiram? Então, ótimo. Venham mais vezes. Rosângela, te vejo amanhã no Ulisses. Não sabemos. Vamos ver se eu consigo, porque eu estou de mudança, Beto. E amanhã vai ser. Ah, você vai mudar para casa. Eu estou mudando, mas eu estou mudando assim. Você está mudando mesmo. Você está mudando a vida. Estou mudando a vida. E amanhã vai ser, né? Não, sim. Pega para acabar lá. Claro. Então, eu vou ver se eu consigo. Dá uma passada mais online. Eu vou entrar. Vou fazer alguma coisa. Ótimo. Se não, eu te vejo quinta-feira. Na nossa live semanal. No mínimo. No mínimo. Isso aí. Um beijo para todos. Beijo, gente. Tem a live com o Ulisses a partir das quatro horas da tarde. Se você estiver em São Paulo e quiser ver, vai ser presencial aqui na Livraria Drummond, na Avenida Paulista, aqui no Conjunto Nacional, num dos endereços mais famosos do Brasil. É aqui que vai ser. Tá bom? Te vejo amanhã ali, a partir das quatro horas. Vai ser das quatro às seis, porque ele tem que começar a autografar livro. Então, é das quatro. Então, é contadinho. Talvez já acabe um pouquinho, uns dez minutos antes, porque eles têm que arrumar a livraria para fazer. Eu vou descobrir. Mas, no mínimo, vai ter uma hora e meia aí de live, no mínimo. Ali. E eu vou ficar presencial, vou ficar com o Ulisses até o final. Um beijo e até daqui a pouco.